Música Vira seu nome e a cidade de onde está falando Música 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 Antônio Mendes Moura, 50 anos, de infância pobre, já foi engraxate, quebrador de pedras, vendedor de din-dins e camelô, foi professor e hoje é um dos mais conceituados advogados criminalistas do Piauí e um dos primeiros de Piri Piri, voz ativa na política e vez por outra gosta de entrar em assuntos polêmicos. Olá Piri Piri, olá Mundo, hoje é com grande satisfação que eu recebo aqui, uma figura ilustre, pra não dizer polêmico, não vai? Pode dizer assim? Pode, pode tudo, pode tudo hoje. Então eu estou recebendo aqui, doutor Antônio Mendes. Tiro doutor porque eu não tenho doutorado. Pois é, eu falei pra tu falar, eu também sou desse jeito aí, não é um nai, porque eu não me chamo de doutor de doutor e não, não vai não. E aí, como é que tá? Como é que tá a família? Como é que tá? Tá bem, cara, assim, quando a gente completa 50 anos de idade, como eu tenho agora, ninguém tem tempo mais pra fazer inimizades, né? Então eu tô assim, numa época de calmaria. Mas assim, tu passou 50 anos fazendo muita inimizade. Muita malinação. Fiz muita malinação, muita, assim, fiz muita malinação mesmo, fiz raiva muita gente. Hoje a gente tá aqui pra contar, a gente te trouxe aqui, a gente tem que empolgar nesses assuntos, mas também pra contar o lado do Antônio Mendes que ninguém conhece, o lado do... Tem certeza que é conhecer? Não, pelo que eu pesquisei, a tua história começou, tu era filho de pedreiro, não era isso? Ainda, meu pai é vivo, filho de pedreiro, de uma dona de casa. Que bom, um abraço pra eles aí. É seu Luiz e Dona Maria, meus pais, um grande beijo. Então bora começar por aí, bora começar na tua infância, como tu te lembra, como é que foi? Minha infância foi uma infância muito pobre, mas uma infância muito decente. Aqui? Aqui em Peripiri. Na cidade? Na cidade de Peripiri, filho do seu Luiz, pedreiro, dona Maria, dona de casa. Assim, o que eu me lembro, assim, da minha infância foi ali na floresta, com a frente ali à casa do seu, do falecido, saudoso Domingo Teles, na rua, hoje, antigamente, hoje é a rua cidade de Seu Mendes, Arco Verde, né? Eu me lembro ali, o meu pai tinha duas casas, e aí depois eu morei ali na rua de Oliveira e Silva, depois eu morei ali, meu pai era assim, muito nômade, sabe? A gente passava uma temporada aqui, depois ia pra Terezina, voltava, ele construía, eu ia em casa, e depois nós fomos pra Terezina, eu me lembro de eu morando ali perto do salão do Macumbeiros, então eu tô em Pequeno, na floresta, ali onde atualmente é a pizzaria, pode falar o nome? Pode! Pizzaria Sieri, né? Então, minha vida foi uma vida, assim, muito nômade, mas, assim, o que eu me lembro da minha infância é de um pai muito preocupado em fazer a gente estudar, os quatro, estudamos os meus quatro, eu e mais três, né? Eu, a Conceição, que é esposa do Zé Maria, que trabalha ali na Vara do Trabalho, ela é professora, que trabalha na Secretaria de Educação do município, tem a minha irmã Lindalva, que é assistente social, e o meu irmão Carlos, que tem mais uma veia comercial, não quis muito estudar. Mas meu pai, ele me botou pra estudar, e as lembranças que eu tive da minha primeira professora, professora filha do seu Bocoiaba, não sei se é viva ainda na floresta, a última vez que eu... Aonde era? Qual era o colégio? Era lá na floresta? Ali, na floresta mesmo, eu estudei com o Adalberto e o Gilberto Moreira, eram meus colegas. Menores? Menores, eu tive 5, 6 anos de idade, né? E eu me lembro, assim, as infâncias que eu tinha de um pai ausente, porque trabalhava em firma, era pedreiro, e eu ficava em casa com a minha mãe. É ausente porque eu estava trabalhando, né? Hoje em dia a gente fala assim, tem que deixar claro. Ausente porque trabalhava, minha mãe é que tomava de conta das coisas, mas assim, muito preocupado com a educação. Então, a professora Rosário foi minha primeira professora, e me lembro também da professora Toninha, que também mora na floresta ali, que foi minha professora de matemática. Se foi uma infância muito boa, né? É uma infância que a gente podia se divertir, tomar banho no açude da Matança, tomar banho no estucum, no anajá. Eu peguei o finalzinho, assim. Não tinha vícios, não tinha drogas, e a gente vivia bem. E passei muito tempo também, morava em Terezinha, voltava, mas foi uma infância muito saudável. Tu teve que trabalhar cedo, não teve? Muito cedo, né? Foi o teu primeiro emprego. A minha primeira profissão que eu tive, a minha primeira profissão, foi pegar estrumo, estrumo, esterco de boi, ali nas fazendas que tinha no anajá, não sei se tem mais, acho que talvez não tenha mais, mas tinha umas fazendas de gado, eu pegava o estrumo, eu quebrava o estrumo, e ia vender. Meu pai botava no saco de estrumo, na garupa da bicicleta, e eu me lembro muito bem que ele tinha uma bicicleta Bristol, e a gente ia vender na casa das senhoras que tinham jardins. Uma casa que eu me lembro muito bem, era da mãe do Robertinho, ela sempre comprava. Aí tive várias outras profissões, vim de Dindim, aqui no Zé Pelim, Dindim. Zé Pelim era o Zé Pelim já, com o nome assim? Já era o Zé Pelim, na época os ônibus paravam aqui. Aí eu botava lá... Os ônibus paravam aqui, não tinha rodoviária na época, parava aqui, parava ali, com frente aos Correios, do lado de lá, parava a Zucca Lopes lá. Marimbá. Aí tinha a Expresso de Luxo, tinha a Zucca Lopes, a Marimbá. E eu me lembro de eu vendendo laranja, vendendo bolo, vendendo Dindim. Eu tinha uma banca de vender bolo ali na Pedra do Mercado, ali, com frente à loja do Altino. Meu avô vendia queijo, vendia bolo. Tinha até algum apelido, tinha um apelido de infância, que hoje era... Se fosse hoje, teria bullying, né? Mas me chamavam de bolo, né? De bolo. Eu tinha um apelido carinhoso. Tinha um avô, Jesus, que tinha uma garapeira, né? E aí, uma vez, os meninos foram tomar garapa lá, e a garapa, se ela passa um bom tempo, ela fica um pouco azeda, né? E aí me botaram o apelido de garapa pod. Cara, assim, foi assim... Eu tava de garapa, é realmente... Mesmo na geladeira, é lazeda. São lembranças boas. De uma família, não me lembro do meu pai brigando com minha mãe. Meu pai... Isso é a base, né? Muito rude. Meu pai era muito rude. Me lembro dele não deixar eu jogar bola, e eu jogava bola, ele chegava com um cipó. Era bom saber jogar? Eu não sabia, eu ficava no gol, mas ele não deixava, porque ele chegava... Era a pior parte, que eu ficava no gol, e ele chegava por trás com um cipó, me batia, e disse, ó, tem que estudar pra ser gente, estudar pra ser gente. E assim foi, assim, uma educação rígida. E quando é que tu foi com o Padre Freitas? Tu estudou o Padre Freitas, né? É assim, morando na floresta, eu sou do templo, Kerlon, né? E é. Kerlon. É, é difícil, papai caprichou. Nome bonito, né? Kerlon, né? Parece nome de gente, assim. É, talvez você não se lembre, você deve ter no máximo 35 anos de idade. Muito obrigado. Mas ali, pra quem saía da floresta e ia para o outro lado, a gente atravessava onde é o pontilhão da floresta hoje, não tinha o pontilhão. Na minha meninice, assim, na minha infância, nas minhas memórias, pra gente atravessar de um lado pro outro. Ali tem um cano, tem um cano que passa debaixo daquela ponte, que é o cano que leva água. A gente arrastava a bunda em cima do cano pra atravessar de um lado pro outro. Ah, entendi, entendi. Ou então você atravessava mais ou menos pela... no corte, que é chamado de corte, atravessava lá pra poder ir para o Pá de Freitas. Eu estudei no Pá de Freitas, tive assim a... Ah, tu atravessava de lá pra cá. É, da floresta pra lá. Estudava lá e Dona Gonçalinha, que foi diretora, eu tenho lembranças dela, lembranças do Gilberto, da Adalberto, que estudava comigo. São lembranças boas, são lembranças boas. E lembranças de brincar muito no corte. É porque, na época, tinha o trem, a gente pegava um prego grande, a gente botava em cima do trilho e o trem passava, né, as rodas e virava uma espadazinha. Lembrança de tomar banho no corte. Ah, botava pro trem passar em cima. Era. Aí o Luís que dizia, dizia, aí tem um menino aí botar... Quando tinha o Troy, né, o Troy é... Lá e vem o garapa pôr de botar... Era um carrinho, né, do pessoal que fazia a manutenção. Ah, sim, que ficava fazendo assim, lá, que desenho de pecapar. Era bom demais, uma infância muito boa. Mas era pouco perigo, eu sei, porque se vinha o trem, vocês sabiam as horas que o trem passava, né? Era, o trem... Ah, sim, vendi comida também. Eu vendi comida também ali na estação, não nem fazia comida, né? O trem passava de Teresina pra Parnaíba, mais ou menos 11 horas, e a gente vendia comida, vendia bolo, vendia dinjim, né? Estação por Mar Novinha, lá é onde é a Praça de Aventos hoje. Praça de Aventos, é. Eu ainda peguei a estação, não, não com o trem funcionando, mas fui lá, era o velhozinho amarelo. Minha infância foi estudar e trabalhar. Mas brinquei muito, brinquei muito. E fui muito malino. E aí, do Pai de Feitas, foi direto pra Teresina? Meu pai, como eu te disse, era muito nômade. Ele ia pra Teresina, me lembro de ter estudado em Teresina. A terceira série do primário, que hoje ele é ensino fundamental... E é a quarta série hoje, porque não tem uma alfabetização. Eu estudei num colégio chamado Colégio Sessem Oliveira, que fica ali naquela ponte da Primavera. Depois eu me lembro de ter estudado... Não, eu estudei lá a quarta série. Depois eu estudei em Piripiri até a terceira série. A terceira série eu estudei no colégio Zé Narciso, né? Já no ginásio. No ginásio, quem era diretor na época, quem me salva, um salve engano, era o professor Aderson, né? Aderson, é o professor... Osmar, não? Osmar, exatamente. E aí, terminei na terceira série aqui. Eu estudei a primeira e a segunda no Pai de Feitas, a terceira aqui. Já na terceira, meu pai já morava em Teresina. Tive que morar com meus avós na Fonte dos Matos. Minha avó, Dedé. E aí, fui para a Teresina, estudei a quarta, a quinta e a sexta. E aí, não, a quarta e a quinta. E aí, voltei para cá. E aqui, estudei a sexta, a sétima e a oitava, né? A sexta série e a sétima série, eu estudei... Na época, estava tendo a reforma do colégio que se chama de Hospital Velho, né? Que era na UESP. Então, estudamos ali no colégio Pai de Feitas, né? Voltou para o Pai de Feitas. Na realidade, eu fazia uma correção. Eu não estudei no Pai de Feitas quando a professora... Era Cassiana Rocha. É, isso que eu achei estranho. Era Cassiana Rocha. É, Cassiana Rocha. Que para tu vir de lá para cá... Era Cassiana Rocha, da professora. Ali. Que a diretora era... Que o de dois está no mesmo lugar. Pois é. Aí, estudei a sexta, a sétima e a oitava série, eu estudei no colégio... É Sinha Carvalho. Sinha Carvalho, uma turma muito boa que, ao final, acho que não ficou nenhuma carteira em pé. Eu pensei que ia dizer, no final, todo mundo se formou e tal, se deu bem. É assim, é que eu me lembro que a gente se formou, se formou eu, se formou o Júlio César, o Eine, que hoje é advogado de Fortaleza, o Julinho, né? Assim, que eu me lembro. Ah, tem o Judete Gregório Pereira, que ele é médico, era da Floresta, é médico no Rio de Janeiro. O Mário Gomes, que ele é advogado e oficial do Exército em Recife. Todo mundo foi pro direito aí, né? Foi. E bem, tu dava aula particular nessa época, ou quando já tava na faculdade? Não, não. Assim, quando eu terminei a oitava série, em Piripiri, terminei a oitava série, a família sempre votou num vereador aqui, Cabenoque. 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 Ah, vota em mim, que quando o filho terminar, as minhas memórias, eu me lembro do meu pai. Então, teu pai já planejava a educação, vou votar nele, porque meu filho ia pra Terezinha, né? Uma vez eu me lembro, assim, de uma pista que eu peguei muito grande do meu pai. Tu apanhou duas vezes mesmo? Aqui pertinho do estúdio, aqui na farmácia, antigamente, você não se lembra, é porque você não era nascido ainda, tinha uma caixa forte. O que é isso? Era um banco, é como se fosse a caixa econômica, na esquina tinha um banco. E aí meu pai se orgulhava de dizer para as pessoas, na idade que eu já tinha, que eu era inteligente, que sabia ler. E o gerente me fez, me botou a A, botou as seguintes letras lá, né? A abreviação, LTDA, e pediu pra eu me ler. E eu li LTDA, na realidade era limitada a abreviação. Ah, exato. E eu não sabia, peguei uma pista muito grande do meu pai, né? Peguei uma pista. Mas tudo deu certo. Não sabia, mas meu pai era muito rígido, como eu te falei. Então, como foi que eu comecei a... Terminei a oitava série aqui, o Cabenó, que meu pai votava nele, ele prometeu uma bolsa de estudo. Seu filho se formar, estude em mim, que eu vou dar uma bolsa de estudo para ele estudar. Se formar, porque também, porque os meninos mais novos aí, se formar, porque a gente falava formar, porque era muito difícil de fazer o ensino médio, no caso. E aí falava se formar, que era terminar a oitava série. Terminar a oitava série, naquela época era se formar. Aí, eu terminei a oitava série. Eu me lembro de ter terminado na oitava série. Terminar a oitava série. O meu pai, ele foi trabalhar em Cubatão como pedreiro. E lá ele pegou uma penalmonia. Ele disse que ia arrumar uma bolsa para mim estudar em Teresina. Eu, antes de ir, o seu Paulo Flor, se eu tiver a oportunidade, seu Paulo Flor, de ouvir esse nosso bate-papo aqui, eu sabe que eu tenho muito carinho por você, que você me deu a oportunidade de trabalhar durante 60 dias, no mês de dezembro e janeiro, e com o dinheiro que eu ganhei na época. Com o dinheiro que eu ganhei na época, eu fui para Teresina. Eu trabalhei na construção de um colégio ali, perto dos Cupins, no Angelim. Eu era um dante de pedreiro. Eu trazia a água do rio Piracuruca, no lombo de um jumento, para poder fazer a comida. E, ao mesmo tempo, eu trazia a água de um riacho que tinha lá perto. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse lugar, vai saber do que eu estou falando. Lá na casa do seu Antero, a gente fazia a comida e fazia o traço de barro para a construção de um colégio que ainda hoje existe lá, no Angelim. Aí estavam 60 dias. Aí eu estava 60 dias, aí eu fui e peguei esse dinheiro. E aí, como é que eu fui parar em Teresina? Pois é, isso que eu estou muito curioso. Como eu fui parar em Teresina, uma pessoa pobre, do nada, vai estudar no melhor colégio de Teresina. Providências de Deus. Na época, existia uma farmácia popular que dava remédio para as pessoas. É como se fosse a farmácia popular hoje. Só que ela só existia em Teresina, a farmácia Semi. Porque ela fica na Davi de Caldo e, com a frente da Davi de Caldo, tinha um colégio chamado de Colégio Geotrópicos. O que me impressionou no colégio e me fez fazer a matrícula lá, com frente a essa farmácia, é porque tinha um grande desenho do Carlitos, Charles Chaplin. Um seu João, que morava na floresta, na rua Lindo Oliveira e Silva, com frente a gente, sofreu um acidente no Opala que ele tinha. Ele ficou muito doente e, como eu era muito desenrolado, ele me deu um dinheiro, vou me ir de um ônibus. Eu devia ter 13, 14 anos para me buscar essa medicação. Não tinha esses controles de idade para se ir dar a morte. Ah, sozinho e tal. Eu fui buscar essa medicação e cheguei lá e fiquei impressionado com a figura do Carlitos. E nessa época, por que eu fiquei impressionado? Na casa do meu pai não tinha televisão. Ali na floresta tinha uma senhora chamada Dona Galeana, perto da casa do amigo, Clé Milton. Ela era a única pessoa que tinha uma TV colorado, que ela tinha as perninhas. Era meia hora para poder funcionar, que era na bobina. A gente ficava na sala da casa dela para assistir aos sábados, às sessões da tarde. Ela fazia um giz, a pessoa tinha que ficar sentada antes. Depois do giz, ela ficava com cipó. Se passasse no giz... Tu vai apanhar de novo aí, que ela vai ser a terceira taga. Aí o que acontece? Nesse período, eu vi um filme do Charlie Chaplin, né? Passado na sessão da tarde. Ele fica aquela figura interessante do Charlie Chaplin. E aí, com providências de Deus, cheguei lá nesse farmácia da Sena e vi o colégio. Eu disse, vou te dar aqui. É aqui. E aí, com o dinheiro que eu ganhei, do Sr. Paulo Flor, trabalhando em 60 dias, eu fui para a Terezina e fiz só com a cara, a coragem, a matrícula e a promessa do Carvenoc de que eu ia ganhar uma bolsa para estudar um colégio melhor de Terezina. Foi assim que eu fui para a Terezina. Eu me lembro que eu cheguei em Terezina no ano de 1987, era um domingo de janeiro que eu cheguei lá. Eu disse ir no Barroso, ali no canto do cemitério São José, para pegar um ônibus da Primavera para ir para o Buenos Aires. O Azulzão? Primavera, acho que era Azulzão. Para ir para a casa do meu tio Zeca, né? E lá cheguei com pouca bagagem, com muitos sonhos, né? E sem segurança nenhuma, onde que eu ia estudar, mas eu fui. Desculpa, quando tu trabalhou 60 dias, pagava quantas mensalidades do colégio? Deu para fazer a matrícula e eu levei algumas coisinhas, uma caixa. Eu levei mesmo uma caixa, né? Uma caixa meio de sapato mesmo? Levei numa caixa de sapato, pequenas coisas. Duas coisas. E levei numa mochila, né? Que eu tinha ganhado, uma mochila verde do Exército, né? Algum primo tinha me dado, pouca roupa que eu tinha, um quixute, uma conga. Quixute era uma caixa e foi para lá. E aí... Quixute era obrigatório no colégio, né? Eu fiz a matrícula no colégio, nesse colégio. O colégio, ele ficava ali, depois o colégio se mudou para a esquina da Praça João Luiz Perreira, bem na esquina mesmo, né? Ah, Praça Luiz... Aí agora eu sei onde é. Tu sabes onde é, né? Um colégio bem na esquina e lá eu tive a oportunidade de matricular. Aí lá, o meu destino selou naquele lugar, querrão. Porque eu cheguei lá, eu fiz a matrícula e fiquei na confiança de que a bolsa vinha. Aham. É, na bolsa vinha. E aí, selo sustentado pelos meus tios. O dinheiro já acabou. E aí, a bolsa... E quanto foi chegando o dinheiro? Não veio. A bolsa não veio. Nessa turma eu estudei com o Franço Neto da Luiz Aguiar. Sabe quem é? Não. Ele havia acabado de chegar de Tainópolis, né? Um menino sonhador, franzino, magro. Da galera eu até falei com ele de vir pra cá. Ele sempre troca umas ideias. Franço Neto da Luiz Aguiar, Frank Aguiar. Que é isso? É. Ele já fazia um au ou não? Naquela época ele gostava de música, mas não tinha essa questão de participar de alguns eventos do colégio, né? Aí no primeiro ano ele saiu de lá, foi pro Dior Cezano. A gente veio se reencontrar já na faculdade, né? Ele passou pra música e eu passei pra direito. Mas antes de passar pra direito... É, tu tá dando um pulo aí. Antes de passar pra direito eu sofri demais. Porque se não, vamos pensar que foi fácil, porque tu tá falando... Não foi fácil não, porque assim, eu fiz a matrícula, mas eu não paguei a mensalidade. Chegou fevereiro, chegou março, né? Eu tinha um professor chamado Jean de Física, ele chegou lá e chegou na sala lá e disse eu vou dar aula de Física. Na minha ingenuidade. De gente que sabia de interior, eu pensei que Física era... Era Educação Física. Uma salinha apertada, com uns 50 alunos estreitas, né? E aí, meu tio do céu, como é que esse homem vai dar aula de Física aqui? E ele começou a falar de uma coisa que pra mim era totalmente estranha. Vetor, né? Vetor. Fevereiro, março, abril. Tu não sabia que era Vetor e foi ver Física? Eu não sabia. E nem tinham livros, né? Mas eu me formei, eu saí de casa de manhãzinha cedo, eu comia o que dava certo. E tinha um local que eu acho que ainda tem lá em Teresina. Em casa, como era? Porque às vezes as pessoas podem deixar passar que é fácil. Como era na casa? Tu morava... Tinha um quarto pra ti, por exemplo? Não tinha. Não tinha. Assim, eu morava no Buenos Aires, com frente ao hospital do Buenos Aires. Ah, sem dinheiro. O dinheiro que sobrou, como é que eu ia pro colégio? Ah, é isso que eu pergunto. Eu comprei uma Monarque Barra Circular Azul. Eu saía do Buenos Aires e ia até a Praça João Luiz Pereira. Rapaz, é longe. É, é longe. E da Teresina, assim, que é frio e tal, dá pra dar de bacana. E aí, cara, assim, eu não tenho moço, porque lá tinha gente, tinha muita gente pobre que vinha de interior. Assim, eu acho que o mais pobre lá tinha uma situação mais relata que a minha, né? Cara, e assim, se era trollar, o pessoal se reclama que hoje, ah, isso aqui é bullying. Pegava uma bicicleta, botava de cabeça baixa, ficava rodando, era o pior que eu falava. Mas é bullying mesmo, pô. Março, abril, não deu certo a bolsa do Cabo Enoque, não deu certo, ele despachou. E aí, a minha mãe, na época, um grande político na época, tinha a maior expressão, é da família, foi procurar o Paco Paco. Ah, até da família do Paco Paco? O Paco Paco, ele é o Paco Paco, mas somos parentes, né? Nós somos parentes. A mãe do Paco Paco é irmã da minha avó. Então, o Paco Paco, não, eu vou dar uma bolsa de estudo, né? Ele até se esforçou muito, mas a bolsa de estudo que ele forneceu, que era uma bolsa da Fundação Nacional de Educação, a F&R... Você quer te perguntar, como eram essas bolsas? Era uma bolsa do governo, mas não serve pra nada, não. Aí eu peguei e chamei a diretora, a Oscarina. Oscarina, esposa do ERTE, e eu falei pra ela, não tenho como continuar no seu colégio, mas por quê? Porque eu não tenho como pagar. Mas só, assim, nesse período aí, de tanto eu estudar, eu fui no mês de abril, maio, a junho, pela avaliação do colégio, eu era considerado um dos melhores alunos. E eles precisam, pra passar no vestibular e fazer propaganda, né? O que o colégio fez? Com licença, pra acostumar. De hoje... Ó, a mira tá aqui, ó. De hoje... Pode dobrar aqui, ó. Só interrompendo, só porque, quer ver? Tá. Essas tecnologias. Como melhorou muito. Essas tecnologias, né? E o Keral? Aí... Keral, aí o que acontece? A Oscarina, que pra mim é uma mãe, ela falou, até terminar o teu terceiro ano, você não vai pagar mais nada no colégio. No ano seguinte, o colégio deixou de ser geotrópico e passou a ser objetivo. Então, o cara que saiu de Piripiri, só com as diárias do Paulo Flor, estudou no melhor colégio de Teresina. E aí, deixou de ser na João Luiz Ferreira, e o colégio, no segundo e no terceiro, já foi ali ser perto da igreja São Benedito, na esquina, naquele convento lá, né? E assim, não sei como assim. Providência de Deus. O cara que sai sabendo pouco, eu sempre fui iluminado, assim... Foi pro colégio por causa do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Depois foi pro Objetivo. Foi, Objetivo. Eu lembro quando eu fui pra lá, era um comentário geral em Teresina, como que o Objetivo... Porque ele chegou a quebrar em Teresina, ele reabriu. Foi. Aí, como era que isso acontecia, porque era o melhor colégio e tal, eu lembro mais disso. Aí, sempre me dedicando, me matando de estudar, me matando mesmo. Depois saí da casa do meu tio, porque, assim, ele começou a fazer umas cobranças de coisas que eu não podia dar, que era dinheiro pra sustentar a casa. Aí, eu fui morar na casa do estudante. Casa do estudante pobre do Piauí. Quem mora lá é chamado de Cepiano. Só um Cepiano chama outro de Cepiano. Cepiano, é... É, Cepiano. Se eu chamar tudo de Cepiano, não precisa. Eu tenho que ser Cepiano pra te chamar de Cepiano. Não, Cepiano chama outro de Cepiano. Se tu é Cepiano e eu te chamo, se eu chamar tu de Cepiano, outra pessoa não vai saber, mas tu sabe. Ah, tu sabe. Porque nós moramos lá. Cheguei lá no apartamento 14. Agora, todo mundo sabe agora. É, rua Firmino Pires. Cheguei lá no apartamento 14 e encontrei lá o Disseu Andrade. Disseu Andrade. Morava no apartamento 14. Morou junto lá? Ele já era contador de piada? Não. Junto com o Antônio, junto com o Edson Mamed, que hoje é oficial de justiça e manda a Meirinha. E junto com o Menandro, que é da Brasileira, que hoje mora em Brasília. Esse Menandro é presta. Esse daí presta. É? É, esse presta. Tem algum que não presta? Tem. Tem uns vagabundos aí que não presta. Aí, deixa eu te falar, Vig, assim. Dormi no chão. No chão, porque lá era duas beliches, meu irmão. Duas beliches. Vocês revezavam isso, dormi no chão? Providências do destino. O Disseu Andrade sofreu um acidente aqui em Piripiri. Peraí, peraí. O providências do destino é os outros acidentais. Ô, Disseu. Ô, meu irmão, tu sabe que eu te amo. Providências do destino. Sim, ou... Não vou dizer nada, não, mas valeu. O Disseu sofreu um acidente, quebrou a clavícula, não pôde mais voltar. E eu tomei conta da cama dele, né? E lá terminei o segundo e o terceiro ano. A gente, um dia, talvez, acabar entrevistando o Disseu, talvez isso tenha colaborado pelo e ser o humorista que ele é hoje, né? Porque ele tem que sair da casa. Foi providência do Disseu. Aí eu estudei o segundo ano lá e o terceiro ano o objetivo se mudou pra perto do Verdão. Tá perto do Verdão e ali eu terminei o terceiro ano e assisti um show que eu nunca esqueci na minha vida. Antes de fazer o vestibular, assisti o show do Titãs do Verdão. Titãs, cara. Ó, Titãs, eu... Ó, Titãs, eu fui pré-conceituoso, achava a banda de véi. Agora, quando... Deve ser, porque quando eu tô véi, eu fui assistir. Cara, é muito bom. Foi. Esse cara era um punk. Assim, resumidamente, assim é a minha vida. Mas assim, antes de passar, eu fui em Graxate. Sim. Lá na praça... Na praça... É... Pedro II. Na Pedro II não. Nessas épocas aí? Na praça Rio Branco que eu fui em Graxate. Era em Graxate nessa época aí. É. É porque tu tá contando de um jeito assim que... É. Legal, mas não era. Eu fui em Graxate, eu fui ajudante de pedreiro. Tem um lugar chamado em Teresina, que antes era um lugar que vendia sanduíche, chamado Trilhos, ou Vagão, Vagão. Ali no final da... 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 Daquele prédio de apartamento chamado de Olodum, tem um vagão que hoje tem lá, né? É, eu acho que ainda hoje tem. Toda aquela calçada lá eu fiz no meu pai. Meu pai pedreiro e eu ajudante pedreiro, né? Isso aí, velho. Tu passa por lá agora, tu olha assim. Nossa, parece aquela música do Zé Ramalho. Tá vendo aquele... Por sinal, não é dele essa música. Eu vi agora um cara falando, dando uma entrevista aí, num podcast também, falando sobre a história dessa música, né? E ele... Tu lembra? Eu lembro. Ele fez essa música, o cara... Eu não tô lembrado do nome do compositor, mas ele fez em homenagem a uma pessoa que trabalhava pra ele. Parece que é Severino o nome da música, não é? Como assim? Não, não. Do cara que trabalhava pra ele. Do cara que trabalhava pra ele. Severino, né? Mas aí tu... Tu tá lá... O objetivo parece que é de ti, pra tu passar e eles fazerem propaganda, botar no Altidol lá a tua cara. E aí, como foi que entrou o direito na tua vida? Tu já queria, assim? A realidade, a família, sempre assim, quem vai pro interior naquela época, pra ser doutor não era pra ser advogado, não. Era pra ser médico. Médico era, médico. É, então a pressão, assim, de muitas pessoas aí, médica, médica. Ainda mais que tu se destacava, né? O próprio colégio dava aquela pressão, porque... Que ele queria uma aprovação pra medicina. Pra medicina, pra dar uma racinha. Foi a pior noite da minha vida, foi o último dia antes da inscrição que eu tive de resolver antes de fazer direito. Onde eu me reconheci. Mas tu já se reconhecia? Já me reconhecia, porque eu sempre fui, assim, um subversivo, não é? É, o show do Titãs em 84. É. Punk e rock, velho. É, na época eu já cheirei loló naquela época. Não tinha crack, não. Se tinha maconha, o nome. Hoje é o loló, tinha o lança perfume, né? Mas é mais, assim, mais chique. É, tinha uma turminha lá e tal, mas foi um tempo bom. É isso, cara, de aventura, né? Eu me lembro de um amigo chamado Sérgio, médico, de um professor que eu tenho também. Ficou aquela galera toda junto, foi bom demais. Teve alguma pessoa, assim, que tu se espelhou pra fazer direito, assim? Tipo, por exemplo, tu foi pro colégio por conta do Charlie Chaplin. Tinha alguém que tu se espelhava, assim, antes de ir, não depois que tu conheceu, porque... Tinha um professor lá de história, né? Um professor de história chamado Rodolfo, né? Que ele era muito esquerdista, inclusive... Do meu. Ele me introduziu as leituras de uma revista chamada Caderno de Terceiro Mundo, né? E a gente via muito essa questão do... O Brasil estava passando por um movimento de redemocratização, né? Direta e já. Caras pintadas, né? 1988, Constituição e tal. Aí depois os caras pintadas voltam em 92 pra tirar o colo, né? Pois é. Então, assim, eu não me via médico, né? Eu me via como uma pessoa, como advogado, como uma pessoa lidada aos movimentos sociais. E assim, o que eu pude fazer? Eu participei de movimento distantil na Universidade Federal do Piauí. Nunca me via... Calma, que eu quero saber, assim, que aí tu tá na pior noite aí pra tu decidir, a gente quer fazer a inscrição do vestibular. Pra medicina. O colégio botando pressão. É. Pra tu ir pra medicina. E eu querendo fazer direito. E tu lembra alguma coisa assim que foi que não, eu vou fazer direito mesmo, alguma coisa nesse momento? Assim, eu acho que se eu tivesse feito medicina, eu seria muito infeliz, né? Eu faço direito, eu gosto do direito, né? Eu gosto, não me arrependo. Agora, nós vamos começar a faculdade. Aí tu entrou quanto? Na Federal, né? Só tinha a Federal, no caso. Pra Direito, naquele tempo, em 1989, só tinha a Universidade Federal. Ou você passava na Federal, ou você esperava um ano pra poder estudar novamente. Era um tiro só, uma prova só. Então, eu passei com a nota que tive, né? Que eu fui o segundo colocado pra Direito na época. A nota dá pra passar pra medicina. Mas eu passei pra Direito e não me arrependo, né? E aí, de lá, da Casa do Estudante... Ainda tava lá, na Casa do Estudante. Na Casa do Estudante Pobre do Piauí. Aí eu fui promovido pra Casa do Estudante Universitário, né? É Melhorzinha? Ah, Melhorzinha. Comida, almoço, jantar. Ah, tinha o RUzão lá, né? Tinha o RUzão e tal, né? Aí foi uma guinada boa. E aí, assim, tu me fez uma pergunta. Quando eu comecei a dar aula... É, quando é que tu ia dar aula particular, que eu lembro. Quando eu fazia o segundo ano, eu já dava aula pro terceiro. Porque a maioria das matérias do terceiro eram repetições de matéria do segundo. O terceiro, na época do vestibular pesado, era uma grande revisão, né? Pronto, então eu sabia, não sei como eu aprendi matemática, física, química. Eu era muito bom em literatura, ainda gosto de literatura, né? E essas coisas vieram, não sei como. O físico e o matemático. Matemática e física e química eu dominava. Eu era... Porque é difícil ter alguém, assim, que vai pra humanas, ou que domine essas... Que tem as duas habilidades, né? Acostava demais. Matemática, física e química, história. Eu lia muito caderno do terceiro mundo, né? E a gente tem uma... Uma turma boa. Me dei bem. E aí, na faculdade, assim, não sei lá, na... Tu vinha muito aqui, ou não? Esporadicamente. Eu me lembro... Não tinha dinheiro pra passar, né? Não tinha dinheiro. Eu pegava muito carona com o senhor Ariosvaldo, que ele tinha uma D20, ele levava frango pra vender em Teresina. A gente pegava carona na ida ou na volta. Fim no meio dos frangos. E eu me lembro até... Tem um jornalista aqui, que é advogado também, um colega. A gente tá meio ausente, por conta... As relações sociais vão distanciando as pessoas. O Tito, Antônio Ferreira, né? Ele estudava comigo no terceiro ano. O Tito teve o primeiro jornal, o Jornal Visão, não foi o lugar do Tito, né? Na época, ele estudava comigo na mesma sala, eu passei pra Direito, e ele fez pra Jornalismo, não passou. Aí, por conta do moral que eu tive no colégio, eu consegui uma bolsa pra ele, pra ele ser Bedel no colégio, né? Ah, massa. E ele ficou lá estudando de graça. Consegui também uma bolsa pra minha irmã, que vocês são? Não se adaptou, né? Acabou voltando. Aí, fiquei com um moralzinho no colégio, e devo muito à Oscarina, ao professor Herbert, né? E aos colegas daquele tempo de faculdade. E aí, já na faculdade pra Direito, né? Eu, devido a essa bagagem que tinha, eu comecei a dar aula particular, pra poder comprar os livros. Aí, dei aula pra muita gente, né? Ia na casa da pessoa, sim. Ia na casa da pessoa, a pessoa ligava. Me lembro de uma ligação um tanto inusitada, né? Eu recebi uma ligação... A Oscarina, ela indicava também, né? Ela indicava pra me dar aula. O pessoal estudava no Objetivo, que era o melhor colégio da época, era o Objetivo, o André e o Sinopse, né? Mas o Objetivo era o Colégio da Moda. Então, pessoas que tinham dificuldade, a Oscarina me indicava pra dar aula. E, em uma dessas indicações, eu recebi uma ligação pra ir para um dos melhores apartamentos que tinham na época, de prédio, que era o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, onde morou Donizete Atalto, né? Então, chega lá no apartamento, apartamento, salvo engano, 203, aperta a campainha, quem sai? Hugo Napoleão. Ô! Porra! Junto com a dona Leda Napoleão, pra me dar aula pra um filho dele, né? Cara, assim... O Hugo, quando era isso? Ele era o quê? Ele era o quê na época? Eu não sei se ele era deputado federal, eu não sei o que ele era, não, mas ele era... O Napoleão era... Era um dos políticos influentes na época, né? Gigante, cara! Eu ganhei muito dinheiro dando aula, dei muita aula pra pessoas daqui de Piripiri, muita gente, foram meus alunos aqui. O Rinaldo, o Pinga, o Nino da ABB... O Nino. Ele foi... Eu preparei o Nino... O vestibular. Eu preparei o Nino pra passar no vestibular, eu que dei aula. Eu era o personal professor do Nino, à noite, né? Eu já na faculdade de Direito, dava aula pra ele, dava aula pro Rogério, Rogério, e dava aula pro Pinga, né? Filho da dona Janete, que é... E aí dava aula pra ele, dava aula pra muita gente, dava aula pra Renata, filha da doutora Maria Helena, dava aula pra um monte de gente aqui, em Piripiri. Tu tinha dois grandes centros, assim, de clientes, os de Piripiri e os que te indicavam no colégio, né? É. O colégio, devido à minha amizade, ele deixava eu usar, à noite, a estrutura do colégio, o colégio o deixava, o vigia, pra poder eu preparar essas pessoas, pra poder... É, porque também... Porque eram todos alunos do colégio, é o objetivo. E eles queriam que passassem o vestibular. E com frente ao colégio tinha uma pensão, tinha uma pensão que ficava na rua Paysandu, né? É, que muita gente de Piripiri estudava lá. Morava, no caso, né? Morava, é, morava e estudava no colégio, que era bem pertinho, né? Era só atravessar de um lado pro outro. E aí tu tá na faculdade, lá de direito, e é isso que eu queria dizer, tu vem de um... Porque depois tu acabou se envolvendo com política, né? Política. Mas na faculdade tu fez, tu participou de... Eu participei, sim, eu participei, eu subia lá nas bancas de cimento, batia as bandejas, né? Já discursava? Eu era do DCE, eu fazia um foie, era do movimento, era do PC do B. PC do B? PC do B, era comunista. Ficava no horário de meio-dia ali, no DCE, ali se concentrava a nata dos estudantes, né? E eu me lembro que foi também o período em que, pra poder falar com a família, né? A gente ligava de um telefone que tinha lá. Não era do orelhão, não? Mas tu ligava pra orelhão? Eu... Do DCE tinha um telefone, aí ficava uma fila quilométrica de estudantes pra poder... Cinco minutinhos a gente conseguia falar, né? Ah, tu tinha o direito, digamos assim, de falar cinco minutos, não gastava nada. Não gastava nada, era um telefone lá do DCE. Quando meus irmãos foram pra Terezinha, eu ia pegar as vacas gordas. Quando meus irmãos foram, eles também tinham isso, mas eles caminhavam muito pra ligar do orelhão lá pra casa. E quando eu fui, já tinha telefone lá, eu gosto de brincar. Eu sou também do tempo das fichinhas, né? E sim, a fichinha eu peguei o final também, aí depois eu fui pra cartão. Das fichinhas, né? Mas deixa eu te contar um episódio falando de telefone. Quando eu passei no vestibular, na época, eu... Assim, eu tinha tanta convicção de que passava no vestibular que quando foi no final de novembro, eu não fiquei mais lá em Terezinha. Eu vim pra cá, pra Piripiri. E meu pai morava... O vestibular era em começo de janeiro, não? Era, começo de janeiro. O meu pai, ele morava na floresta ali, perto do Seu Antônio Pequeno, Macumbeiro, onde hoje é a pizzaria Ciel. E a casinha pobre e humildezinha, né? Não tinha espaço pra me estudar. E eu fui estudar na capela Santa Terezinha. Foi pra capela estudar. É, eu... Quando vinha pra cá, eu era ligado aos movimentos da igreja. Hoje eu tô afastado, né? Mas era ligado. O Frei Leandro é desse tempo aí, que eu era ligado aos movimentos da igreja. Então, eu usava o espaço lá pra estudar. Quando eu passei no vestibular, naquela época, em 1989, o resultado do vestibular, eles eram afixados, né? Em folhas, na própria Universidade Federal do Piauí. Isso aí, jornal. Então, pra você saber o resultado do vestibular, ou você ia lá. Ou você pedia pra alguém escutar o resultado através da Rádio Pioneiro ou de uma FM, ou então você comprava o jornal pra poder saber. Tu nem tinha acesso a nenhum deles. Eu não tinha acesso. Eu não tinha como ir lá, saber o resultado, porque eu já tava aqui, né? Eu não tinha ninguém pra ouvir lá. Mas eu pedi pra uma amiga chamada Simone, né? A Simone foi e olhou o resultado. E no dia seguinte, pela manhã, eu liguei aqui da Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira tinha um telefone que a gente podia ligar. Eram fichas, as fichinhas. É orelhão. É, não tinha negócio de cartão, era fichinha. O prefixo, salvo engano, era 261. Era 261. Não era 276. Depois passou a ser 276, que é o nome do podcast. Então eu liguei e no outro dia foi que eu vim saber que tinha passado no vestibular. Como foi essa noite, cara? Como foi essa noite? Tu dormiu bem, assim? Não, assim, eu fiquei muito ansioso, apreensivo. Apesar de tu conferir o gabarito, viu quantos pontos tinha feito. É, eu acho que dava. Aí meu pai tava trabalhando na casa do Carlin Bicudo, papai pedreiro, lá do seu amigo. Tava trabalhando, papai pedreiro, tava lá em cima do Andame. Eu cheguei lá, pessoa humilde, assim, poucos instrução, mas eu ia ser doutor. Talvez eu não soubesse nem o que era ser tanto advogado. Aí eu cheguei lá, papai eu passei, direito. Eles, pô, está bom. Então eu vou botar aquela placa, você não firmado que é sua obrigação. Olha, foram muitas dificuldades. Hoje a gente vê muitas pessoas com muitas facilidades e muitas reclamações. Hoje em dia as mídias sociais são uma fonte enorme de informação. Naquele tempo... Mas tem que saber filtrar. Naquele tempo, é. É porque Humberto Eco disse que... Exato. Que a... Deu voz aos idiotas. As redes sociais deu uma voz a uma legião de imbecis. De imbecis. É verdade. É, eu gosto dessa história porque quando saiu do Humberto Eco, aí eu sou fã do Humberto Eco, li e disse, ah, o Humberto Eco não se atualizou e tal. Quando, recentemente eu tive que escrever um artigo aí com um aluno, e eu fiz uma parte pedindo desculpas póstumas ao Humberto Eco, que eu fui destrinchando ponto a ponto. E ele tem muita razão, dizendo que legião de imbecis, que trouxe conversa de bar para assunto sério e tudo mais. Pois é. E assim, as mídias sociais hoje, se ela é bem aproveitada, ela é uma fonte de riqueza. Mas também ela destrói muitas reputações. São fontes de muitas fake news que estão sendo frequentemente utilizadas no dia a dia. E tu é um exímio defensor, tu hoje é um defensor, não é isso? Você é um advogado, mas é mais de defesa, na maioria dos casos. E é o direito que não se dá na internet. Não me dá o direito de me defender. Eles me acusam e me condenam na mesma hora, no mesmo post. Assim, o comentário parece que não tem um pai, não tem uma pessoa ali do outro lado. Não dá o direito de defesa. É muito isso aí, as mídias sociais. Mas não é só as mídias sociais, não. Tu usa muito, sim. Carnelucci, já no final do século XIX, ele escreveu um livro que é muito atual hoje, As Misérias do Processo Penal. Utiliza muito o espetáculo da denúncia para se vender jornais, para se vender mídia. Destroem-se reputações e depois é que a pessoa vai ter uma oportunidade de se defender quando o estrago já está feito. É, mas a população sempre gostou, não tem o vigiar e punir do Foucault, que ele conta lá no começo, aquela leitura foi pesada, que ele conta como a pessoa gostava de ir ver o enforcamento. Como é que você sai da sua casa para ir ver o enforcamento? Mas existe muito disso aí, das pessoas gostarem da desgraça do outro. É, a pessoa acompanha ali para ver, se você vê um post da pessoa dizendo que passou um vestibular difícil, você vai ter ali 10, 15 curtidas. Isso é um post aí. Bota uma desgraça. Bota a desgraça e estoura. Mas agora nós vamos entrar na piripiri, na Antônio Mendes, advogado, voltando. Tu me fizeste uma pergunta como foi que eu entrei na política. É, eu espero que está mais agora. E acabou nós conversando, conversando e eu não entrei. Quando eu passei no vestibular, já com essa forte carga de participar de movimentos estudantis, DCE, estudante secundarista de Terezinha, eu tinha uma tendência a ser oposição, a ser contra. Contra, gostava de reclamar. Do contra, eu era do contra, né? E na época que eu cheguei aqui... Prefeito era de matéria? Eu fui professor no Colégio Prisma. Qual ano? Eu fui lá em 1990 já. Assim que passei no vestibular, 90, no segundo semestre, eu fui convidado para dar aula lá. Aí tu ficava vindo, era de 13 anos para cá? Eu ia lá e voltava. Eu tive uma pessoa lá que era aluno, me convidou para me conhecer um candidato, uma pessoa que pretendia ser candidato da época contra o grupo político do doutor Luiz. Aí eu fui apresentado a primeira vez para o doutor Zé Pinto e fiquei um bom tempo lá, brigando e teimando. E em 92, então, tu ganhou a eleição? Em 92 já ganhamos a eleição. Foi contra a barba. É, em 92 já ganhamos a eleição. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu perguntei para o Zé Pinto, eu acho que... Tu te lembra na época, tu te lembra da contagem dos votos? Me lembro. Foi uns três dias, não foi? Teve uns três dias. Na época, o atual presidente, ele queria que não fossem essas votos. Na época, as urnas eram... Os votos eram... Esquerda... Era um papel. Era papel, a pessoa chega lá... Confusão monstra, aí dizia que estava rasurado, não contava o voto. Era confusão, era grande, eu me lembro. Aí botava lá o número do Paco, o Paco, por exemplo, era 1111, sempre foi 1111. E o pessoal votava lá, um monte de garrancho lá. Não, rapaz, nem 1111, ia ser uma cerca recaída. Tinha muita confusão, não é? A contagem da votação... Porque ficavam os fiscais de cada partido. No tempo que o Zé Pinto foi candidato, a contagem dos votos foi aqui, onde era o antigo Cassino. Eu lembro que o papai contou. O papai estava contando os votos. Ele tinha uma preocupação muito grande, porque tinha aquela junta aporadora, tinha uma preocupação muito grande. Olha, cuidado com a junta aporadora, que não pode botar muita pessoa do grupo político e tal, porque ele pode enrolar, ele pode tirar... Eu me lembro, teve uma briga muito grande, a diferença foi 43, 44... 48, eu acho. 48, uma coisa assim, né? Aí depois recontaram. Foi confusão. Então, hoje estou atrás desses votos. Você vai de ver quando acontece. Mas aí, mas, mas, então vamos lá. Nós estamos... Era prisma ou geoprisma? Na época era prisma. Prisma, mas depois que passou a ser geoprisma. Da aula de quê? Geoprisma é porque foi feito um convênio aí com a faculdade, uma instituição lá de Fortaleza, né? E aí ficou sendo o geoprisma. Aí o da aula de matemática, física e química. Porra, nada a ver com direito, velho. Nada a ver com direito. Mas me lembro... O normal é meio assim, história, né? Mas me lembro também de ter dado aula de literatura. Ah, sim. Dei aula de literatura. Nas escolas literárias. Dei aula. Aqui não. Tu tem alguma história com aluna aqui que conhece aí, que tu foi professor e que te dava trabalho? Tu lembra alguma? Rapaz, o Álvaro, o Álvaro da dona Deusa ali, deu o trabalho. Deu, dá, hein? Demais. Ele fumava na sala de aula. Um delinquente. Álvaro, estou brincando. Um abraço, viu? Por sinal, eu dei aula particular para ele, dei aula particular para Ilusca. Dei aula para Ilusca lá. A dona Deusa me contratou para dar aula para Ilusca lá em Teresina. Dei aula para ela em um apartamento lá. Ela passou no vestibular. Ilusca é enfermeira, né? É. Que é casada com Jorge Barreiro. Meu amigo dava trabalho demais esse álvaro. Como é que fumar? Ele era muito... Rapaz, não pode fumar. E aí ele mandava ir para aquele lugar. A gente tinha dia a dia e quase entrava... Ia aos tapas mesmo, né? Mas hoje virou um cidadão. É, chega uma hora para todo mundo, né? Mas isso ainda na faculdade. E quando tu voltou, tu se formou, veio para cá ou tentou lá, Teresina? Eu passei no... Eu... Antes de me formar, aí eu conheci a minha primeira esposa. Só te interromper, que eu vou te interromper muito ainda. Mas aí a situação já estava um pouquinho melhor, né? Que tu estava dando aula no colégio. Aí o Zé Pinto... Eu participei da eleição. Aí o Zé Pinto foi e ganhou, né? E aí já foi chamado para trabalhar na prefeitura, né? E aí... Aí melhorou a situação. Aí já saiu... Eu tinha um cargo técnico, aí depois ele brigou com o Valdeci, rompeu. Aí quem ficou do lado dele foi mais agraciado. Aí eu fui ser secretário de administração, de planejamento. Planejava porra nenhuma. Era só o contra-cheque mesmo para receber. Naquele tempo, só um grupinho de pessoas mandavam na prefeitura, né? E aí foi a grande desgraça para o Zé Pinto naquela época. Ele perdeu a eleição. Então, ele... Quando ele indicou o Eucário. E aí o grupo saiu todo esfacelado e aí acabou perdendo a eleição. Isso em 96. Isso em 96, é. Em 96 eu já saía correndo com o Santino, doutor Luiz, por aí. Torci contra. Torci contra o Eucário. É, aí eu... Sou muito mais... Gosto muito do Eucário. Eu também gosto do Eucário. É um grande pessoa, um grande cidadão, né? Na época... Na época, a equipe formada de comunicação para fazer a propaganda eleitoral do Eucário é uma das melhores que eu já fiz. A música era linda. O Álvaro. Tinha o Álvaro Carneiro, tinha o Elcio, tinha o Toquinho. O do Cival estava. O do Cival. Eu me lembro que ele falou, ah, levanta a cabeça, povo. É, mas assim que terminou a eleição, ele virou para o lado doutor Luiz. É, ele passou algum tempo, ele já ficou apoiando o doutor Luiz. Não sei, acho que teve problema com o Zé Pinto. E está com o doutor Luiz até hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. A campanha do Zé Pinto foi uma campanha extraordinária. É uma campanha que mobilizou as massas, né? Eu lembro do Arrastão. O Arrastão foi... O do Cival, ele foi muito inteligente. Ele sempre usou muito bem a rádio. Tinha a rádio Itamaraty. Ela funcionava bem aqui, assim, no 7 de setembro. Vinha ali, assim, na casa do seu Raimundo Pão. E aí, o do Cival, né? Naquela época, foi uma briga... Uma briga de Davi com Golias. Porque o doutor Luiz, com muito prestígio naquela época, ele achava que qualquer pessoa que ele indicasse lá, elegia, né? Então, o Arimaté é prefeito, né? E botou a dona Bárbara. E perdeu a eleição. Muito pouco, né? Criou-se logo vários estigmas, né? Fake news. Na época era fake news, pronto. Lava a mão com a alma. Na época já tinha as fake news, né? Tinha. Não tinha uma abrangência que tem hoje? Até as músicas, né? Tinha músicas, né? Que ela não gostava de pegar na mão de pobre, de lavar o álcool e tal, e tal, e tal. E isso aí influenciou muito o povo, né? Mas como é que... Aí vem essa eleição, aí tu falou que saiu com... Teve um grupinho, uma panelinha lá na prefeitura e o grupo ficou desfacelado e perdeu. Como foi que foi ver isso de dentro? De quem lutou para entrar e viu as coisas se desfacelando? O Zé Pinta, ele perdeu o controle do grupo lá, porque ele, na época, eu me lembro, que cada vereador... Cada vereador... É a lembrança que eu tenho. Cada vereador, ele liberou para apoiar um deputado, né? Eu tenho medo dessa história se repetir. Mas na época, ele liberou os vereadores para apoiarem deputados diferentes. Aí tinha, né? Me lembro também que nessa época, nessa época foi a primeira vez que o... Tinha o Júlio César, né? Aí teve uma briga aí, que era o Átila, né? Na eleição. Na eleição, na Santa. Aí eu sei que perdeu a eleição, porque o Zé Pinta, ele perdeu o domínio do grupo. Ele rompeu logo com o Valdeci. O Valdeci queria ser candidato a deputado estadual. Em 94, essa eleição que você está falando. É, o Júlio, o Valdeci. Então, uma parte das pessoas ficaram com o Valdeci, que já rompeu e já praticamente se juntou ao doutor Luiz. O Júlio Pinto perdeu o controle do grupo e perdeu a eleição feia naquela época. Foi, foi o domínio do volto. É, e o prefeito que não segura o grupo, ele perde a eleição. Foi, assim, eu me lembro que na época... Pouco lembrança que eu tenho. Eu me lembro que a Bárbara estava eleita, eu fui ver a Xuxa na Sete Cidades. A gente viu a Xuxa lá, meu irmão tirou até foto. Você gosta da Xuxa? Por isso que pintou o cabelo de louco? Foi pagodeiro? Nós, a gente tinha combinado. Esse negócio de pagodeiro é ele. Eu me lembro que o comentário geral na cidade, quando o Zé Pinto ganhou, foi assim, era mais ou menos... Eu me lembro da expressão, fiel da balança, que o Valdeci era o fiel da balança. Para onde ele fosse, ele levava aqueles votos dele e ganhava. Isso. Aí, quando chegou em 96, ele foi para o doutor Lula. Na realidade, o Zé Pinto só ganhou a eleição naquela época por conta do Valdeci. O Valdeci tinha um filho que era muito organizado, muito querido, o Tetea. Então, o Valdeci, ele tinha uma projeção de se ver no filho um futuro prefeito. O comitê do Zé Pinto ficava com frente ao Parco Curumim, que, posteriormente, passou a ser o restaurante do pai do amigo da gente, que é do Denis, que era o seu Diogo, botou... Mas lá era o comitê do Zé Pinto. Então, tinha um grupo de boas pessoas, com vontade de ganhar a eleição. Então, o Tetea, o Zé Pinto tinha uns votos, mas o Tetea tinha o poder da administração, do dinheiro, e aí foi que ganhou a eleição. Mas aí o Valdeci querendo ser candidato a deputado estadual... Queria unir o grupo para apoiar ele. Não teve o apoio. Não teve o apoio. E aí, nesse ponto, o Zé Pinto começou a deixar de ser prefeito. Em 94. Em 94. Que aí sai o doutor Luiz, deputado estadual. É. E a história serve de lição. Eu acho que estão ouvindo. Eu acho que vai ouvir. Eu acho que vai ouvir. Então, agora eu queria assim... Porque aí tu ainda não estava formado ainda. Não. Estava formado, não. Quando formou, é que é a minha pergunta, porque a gente voltou para a política. Tu veio direto para cá? Eu me formei em 1994. Eu conheci a minha primeira mulher, a Lívia, que engravidou. E aí, eu... Nessa esquina aqui próximo, bem na esquina, tem um prédiozinho. Eu acho bonito quando fala assim. Parece que vem a semente. Não, porque ela engravidou. Parece que tu não teve ação nenhuma aí no negócio. Ela engravidou, né? É assim, foi... Assim, a gente foi... Para nós, foi uma experiência, assim, que foi... Tu tinha quantos anos? Eu tinha o quê? Tinha 21 anos de idade. Ela tinha 17 anos de idade. Foi uma experiência nova para cada um. Mas, assim, a gente foi morar com a minha sogra, a dona Francisca, que nos acolheu e deu o maior apoio, né? Tenho o maior respeito por ela. Eu tive o meu primeiro filho, o Juan, que hoje tem 26, 27 anos, né? Gente boa demais. 27, é. E aí, eu... Antes mesmo de se formar, eu aluguei aqui uma sala, bem aqui na esquina, onde tem uma farmácia, na parte de cima. E aí, eu pedi para um colega, né? Um colega, para ele ficar assinando minhas petições. Eu juntei um dinheirinho que ganhava na prefeitura e tal, botei o escritório e aí, já no último período, eu ia e voltava todo dia para a faculdade. A aula saía da tarde, eu saía daqui 10 horas, chegava lá 1 hora da tarde, a aula começava às 2, a aula terminava às 6, eu saía de lá e ia e voltava. Já era em carro ou era em Barroso? Eu só tive carro depois de dois anos de formato. Mas eu ia de Barroso, ia de... Do jeito que dava certo, de carona. O advogado é o doutor José Bezerra, porque eu tenho muita gratidão. Na época, eu voltei ao escritório com muita coragem e aí os clientes começaram a aparecer, até por conta da influência de eu estar na prefeitura, do Zé Pinto e tal, e eu pegava os caras, ele assinava e a gente rachava o dinheiro. Tu é especializado em criminal, não é? O processo de hoje. Nesse tempo, já era? Não, não. Na época, a gente pegava tudo. O que tinha que aparecer... Advogado em começo de carreira, assim, em cidade pequena, como periviano na época, só tinha 3 advogados, você tinha que pegar tudo. Assim, com 27 anos de carreira, a advocacia criminal, dos 10 anos para os últimos 10 anos, é que eu tenho intensificado. Por quê? Primeiro, porque eu gosto de lutar pela liberdade e vejo muita injustiça. E dois, porque o dinheiro vem mais rápido também, não é? O cara está preso. O cara está preso, irmão. Paga a metade, a metade não é isso aí. Aí vende moto, vende TV, vende o quê? E aí a gente tem conhecido o Brasil todinho, sendo advogado criminalista. O Brasil todo? É. Andamos no Brasil quase todos. Peguei causa em muitos lugares. Sempre defendendo ou tu já chegou a acusar? Ajudar na acusação? Assim, eu nunca fui assistente de acusação, não. Eu não gosto, não. Eu gosto mesmo de defender. Então, aí tu abriu o escritório, recebi de tu, mas aí tu foi, não era formado? Não era, aí na época tinha o AB uma vez no ano, né? Como é que é agora? O AB três? O AB, eu acho que tem bem umas 200 vezes. Tem um milhão de faculdades, eu acho que é três ou quatro vezes, né? Na época era uma cartada só. Tinha uma primeira fase, que era uma prova objetiva, depois tinha uma prova subjetiva e depois tinha uma redação e depois você ia ser sorteado no tema para fazer uma sustentação oral como se estivesse no tribunal. Hoje não dá para fazer isso pela quantidade? Hoje tem muitas facilidades e o pessoal ainda acha muito difícil, né? E tem muito cursinho para a prova também. Na época não tinha esse negócio de cursinho e nem tinha internet, você tinha que queimar a pestana. Eu me lembro, Kerlon, quando eu botei o meu escritório nos idos de 1993, que não tinha essas redes sociais que tem hoje, você tinha que se matar. Eu me lembro que eu comprei e achava, e me achava um rico na época, um computador, eu peguei o Assista que seja na praça e fui comprar um compacto em Teresina, o carro quase não cabia no porta-mala do carro, porque a impressora era uma matricialzinha, né? Então hoje tem muitas facilidades, o pessoal... E até para divulgar, né? Naquela época era mais complicado do que hoje. Hoje você tem uma internet... Meu primeiro cartão, quem fez, foi o seu Jerônimo. Ele tinha uma gráficazinha, uma tipografia, né? Hoje se acabou, as tecnologias acabaram com muitas profissões, né? E a tipografia foi uma delas, fez o meu cartãozinho, o seu Jerônimo. É uma das pessoas que eu reputo mais lúcidas, você chega na porta da casa dele, todo dia ele está lendo o livro. Meu primeiro cartão foi na Total Print. Já era Total Print, de nome? Era, né? Já era. Meu primeiro cartão, quando eu cheguei, voltei de Fortaleza também, a primeira coisa que eu fiz foi um cartão. Na época a gente podia também fazer propaganda no rádio, mas aí depois não pode mais, a UAB não permite mais... Ah, não? Que você faça divulgação nos meios de comunicação, né? Tem até uma regulamentação da UAB através de uma resolução, não pode fazer uma propaganda. Mas qual é a alegação de não poder? Porque a atividade da advocacia não é uma atividade comercial, ela não é um comércio, né? Ah, tem negócio de prolabora, um negócio assim. Não é uma atividade comercial, você não pode divulgar como você divulga... Isso complica para quem está começando. Pois é, aí você se complica, porque ou você já pega um bom escritório, ou você vai ralar um bom tempo para... Mas hoje você pode fazer live, tem uma forma aí camuflada de fazer propaganda. É, faz um tempinho, desde quando começou os blogs, tem uma forma camuflada de propaganda, que é como notícia. Pois é, você pode. Eu sempre que posso, eu não sou assim a pessoa assídua em fazer propaganda, não, mas a gente faz de vez em quando aí, para poder... Tem que mudar o... Senão você fica para trás, porque tem menino... Tem que comprar o leite da criança, né? É, esses meninos novos estão tudo... Ainda mais tem 27 anos na advocacia já. Nunca botou para dar aula nas faculdades, não? Já dei aula na UESP, mas não quero mais dar aula não, paga muito pouco, e dá muito trabalho dar aula. Eu sei bem como é isso, na UESP também. É, paga pouco. Eu fui professor dois anos na UESP, eu fui professor de pessoas que hoje são advogados, doutor Antônio Carlos, o Odival Andrade foi meu aluno, o Chagas, tem alguns dez aí, o Kempis foi, o Danielson, tem muita gente que foi... Tanto pegou o começo da primeira turma, não foi? Foi, a primeira turma, eu fui... Acho que o Odival é da primeira turma. Eu fui professor. Na mesma época ele foi candidato à prefeita e ganhou a eleição. A de 2004? Não, a de... Já de 2012. Foi a primeira... A primeira foi de 2004. A primeira eleição que ele foi candidato. De 2004. Contra o Eucário e o Zé Pinto, são divididos. Isso, foi, exatamente. Rapaz, foi a hora que eu tento chegar na tua formatura, mas tu fez coisa demais, Andréla, pelo amor de Deus. É, meu irmão, eu fui camelô também. Camelô? Como assim? Eu fui camelô, trabalhava por Generosa ali, estava por Generosa ali da Santa Maria. A gente estudava a oitava série, né? Antes de ir para a Terezinha, eu fui camelô. A gente pegava o Anjos Binha, que ia assim, ia fazer feira em Viçosa, em Biapim, no Bajara, né? O que era que vendia? Vendia confecção. Confecção. Teu pai não vendia confecção, não? Não, meu pai vendeu... Não, teve uma loja de roupa, teve. Teve uma loja de roupa? Teve. Pois é. É, aqui o professor, por exemplo, o professor aqui do Caldo de Cana, antes do Caldo, ele vendia confecção, fazia feira aí no Maranhão, ia sexta-feira e voltava domingo para fazer a feira. Vendia durante a semana e na outra ia de novo. É, era no final de semana que ele fazia a feira, né? É que eu estou curioso, assim, na tua formatura, teu pai foi? Foi. Agora imagina uma formatura de um filho de pobre num curso de Direito, um curso elitista, né? Mas eu tinha que dar essa... Eu tinha que levar meus pais para a formatura. A formatura foi no Jockey Club de Terezinha. Eu levei, eu tenho foto de formatura. Rapaz, ele devia estar se sentindo no outro plano, né? É, assim, meu pai e minha mãe, eles foram para a formatura. Acho que só foi meu pai e minha mãe e poucos convidados, porque era muita despesa. É, mas eu fui. E uma pessoa que me acompanhou há muito tempo, que me ajudou, sempre me deu a força também, o doutor Ezequiel Cassiano de Brito, né? Eu comecei a advogar me inspirando em algumas coisas dele que prestavam. Se ele não prestava, não me inspirava, não. Tu consegue dizer o que dividir uma com algo na outra? É, eu não posso falar aqui, não. Tô brincando, mas é que é o Cassiano de Brito, ele chegou em Piripiri, ele chegou aqui como promotor de justiça, nos idos de 83, 84, né? Ah, tem uns projetos que depois passaram a advogar, né? Aí ele pegou e desistiu de ser promotor, porque ele passou no concurso para defensor público, e sendo defensor, ele podia ser defensor e advogar. Ele é muito inteligente e ia ganhar em dobro, né? E eu conheci o doutor Ezequiel Cassiano de Brito já nesse mesmo período da eleição do... Do Pinto. Do Pinto, fiquei amigo, ele me deu a mão. Ele se afastou um pouco da política, né? Se afastou, mas hoje ele é vereador numa cidadezinha... Aí é? Ele é vereador, segundo mandato consecutivo na cidadezinha, perto de Água Branca, né? Acho que é Olho d'Água o nome da cidade lá. Ah, mas sabia, né? Tem, assim, uma relação de gratidão. Ele é padrinho do meu filho, fica mais tempo para lá, mais tempo para lá, ninguém se vê muito, mas ele é padrinho do Juan. Que massa! Nunca imaginei que o Ezequiel estava sendo vereador. É, segundo mandato ele foi eleito com 129 votos, ou foi 139 votos? A cidade lá é pequenininha. É, e com 129 eleger... Eu tive 380, não fiquei nem nada suplente. Nós vamos chegar lá. Eu fui dormir naquele dia pensando que ia ter no mínimo mil votos, mas como se engana... Já já que deu um pulo, vamos para lá. Por que é que tu achava que ia ter mil votos? Porque eu tenho muito trabalho prestado, mas a eleição foi uma eleição diferenciada, e o povo assim, ele não está assim, muita gente não... Foi nessa agora? Foi nessa eleição agora. o político acostumou mal o eleitor a dar, a comprar, a corromper. Então hoje o eleitor é o seguinte, eu estou me dando, eu não voto. E muita gente, eu imaginei que fosse eleito, tenho 27 anos de história, então fiz, prestei muito serviço, mas o povo não levou muito em consideração, não. Eu tinha um projeto, eu tinha uma plataforma, se fosse eleito, de fazer coisas interessantes. mas aí ganhou o poderio econômico. Elegeu alguns vereadores, uns aí que estão na cama são bons, outros não presta jeito nenhum, são só figurantes, mas a população paga o preço por isso, né? A gente tem uns governantes que merecem, foi nós que importamos, né? É verdade. Ainda estamos na democracia. Mas tem uns aí que são bananeiras, só uma vez. Como assim? Bananeiras? Pede bananão, só dá uma vez, né? Tem uns aí que foram eleitos pela compra mesmo, compra, compra. E aí essa eleição foi a eleição diferenciada, o povo... traído, algum sentimento assim? Não, eu não me senti traído, mas eu achei que eu poderia ser mais ajudado assim pelo grupo político que eu participava. Eu sim me senti assim, desprestigiado. Não pelos eleitores, pelo grupo. É, pelo grupo também. Isso é um motivo que tu saiu depois? Também, foi um dos motivos, né? Mas eu só saí mesmo por causa de um canalha que estava no grupo do Dr. Luiz que eu não podia conviver com ele, eu saí. Eu tô com a minha cerveja. Toma! Então ele fala, cara. Tenho nada contra o Dr. Luiz, gosto mais dele, uma pessoa querida, gosto demais, né? Se tiver minha amizade, vai ter pro resto da vida. E olha que antes, ele era, era assim, tipo, era super-homem e Lex Luthor, né? Mas aí, a gente acabou, eu saí do grupo do Dr. Zé Pinto, né? Passou um bom tempo do grupo do Dr. Luiz? Passei um bom tempo com ele, fiquei quatro anos quando ele estava na oposição, na taca, quando todos os sanguessugas do poder abandonaram ele e ele ficava assim, eram cinco ou seis pessoas que davam, assim, um suporte pra ele e eu estava lá. Fiquei quatro anos, me indispus, briguei com o Odival, chafurdei na administração dele, fiz coisa que não devia fazer. o que foi que eu quero te afundar? Afundar é assim, você desconstruir, desconstruir um projeto de poder de uma pessoa, né? E fiz isso, né? Algumas coisas eu me arrependo, né? Inclusive, tu consegue citar alguma coisa que te arrepende? Tu consegue lembrar? Eu, assim, eu entrei muito na vida pessoal, assim, da pessoa. Que massa, ficava depois pensar, não devia ter feito isso. Pedir desculpas, né? Uns desculpam, outros não, eu até entendo, sem desculpas. Mas, assim, eu peguei muito pesado com o Odival, que é uma pessoa que eu me dava muito bem. Assim, mas talvez por um projeto de poder que eu imaginei que pudesse ter, que eu não tive. Ah, que tu já projetava. É, projetava alguma coisa, mas aí disseram que eu ia ser coluna. Aí eu não sabia se era coluna de bambu, né? Coluna, quando diz para a pessoa que é coluna, que é? Um grupo coluna que eu não vou ser uma pessoa importante dentro do grupo, né? Importante, né? Mas eu não sei se eu fui esse importante dentro do grupo depois que o grupo ganhou. Entrou no poder. É porque Napoleão Bonaparte disse que tem o exército da batalha e o da ocupação, né? Talvez eu tenha sido o da batalha. O da ocupação teve gente aí que só apareceu depois da eleição, depois da eleição ganha, o doutor Luiz. E talvez tenha sido, não foi você não, né? Você estava se tremendo aí porque... Foi eu, eu acho. Você estava se tremendo porque... Ei? Ei, e política é assim, política é um jogo de interesse e de conveniência, né? É porque eu não bebo mais. Eu saí do grupo do Pinto, briguei muito... Eu estou falando ela porque eu noto que ficou meio decepcionado e deu uma meio assim, uma segurada. Era meio ativo nos grupos. Eu não quero mais brigar com ninguém, não. Não, não. Não vou brigar mais com ninguém e nem vou puxar sardinha para a política nenhuma na minha vida, não. Daqui para frente é eu, minha família, os amigos e viver em paz. Rapaz, a melhor coisa. Eu não vou brigar com ninguém, não. Não merece, não. Não merece, não. Nem o político de Piripiri merece que você brigue por ele, não. E tem algum que mereça? Sim, porque tu falou que o Piripiri tem algum a nível nacional. Eu vou brigar pelo Lula porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu acho ele um grande patife, né? Você me diga onde é que você vai brigar para eu ir junto. Eu vou... Eu acho que o Brasil, ele... assim, o Brasil, ele merece voltar. não que o Lula seja a salvação do Brasil, mas é a única opção que nós temos de tirar um governo que é um governo omisso, é um governo que não trabalha, é um governo sexista, é um governo que está, assim, colocando em perigo a nossa tão incipiente democracia. novinha, né, cara? Nós somos adolescentes na democracia. Se o Lula é bom, não sei, teve muitos erros, o PT cometeu muitos erros que ainda tem uma dívida com o Brasil de reconhecer esses erros, né? Porque o Lula, ele foi absolvido por conta do Supremo Tribunal Federal considerar que o o Sérgio Moro ele foi ele foi um juiz que ele foi parcial, né? E no processo penal brasileiro não pode ter parcialidade de um juiz. Mas, houve os desvios de dinheiro? Houve. O PT nunca fez a sua meia-culpa, né? Muita gente cobra, né? E assim como no Brasil assim como no Brasil olha, o Lula ele foi eleito e de lá pra cá a esquerda não tem um nome. Qual é o nome da esquerda? Não tem um nome. E aqui em Piripiri nós temos que começar a pensar novos nomes porque ou é o doutor Luiz ou é um grupo que vem lá do Zé Pinto. O que que tem pra pra o que que tem pra tá um termo aí tá famoso na mídia a famosa terceira via terceira via eu acho que que Piripiri já 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 é momento de se começar a pensar em possibilidades de futuro né? Em possibilidades. É no Brasil ainda nem na esquerda e nem na direita não composta dois candidatos não composta eu acho que tá muito polarizada a eleição tanto no Brasil e aqui em Piripiri também sempre foi polarizada mas assim ó é porque a gente tá falando muito sobre polarização mas polarização em eleição é normal os Estados Unidos só tem dois candidatos toda vez o problema é quando você vai muito aos extremos que aí você passa do viés democrático mas eu queria te perguntar uma coisa tu falou do juiz tu já chegou a lidar em algum caso assim que tu percebi que o juiz pô ele tá aqui é pra condenar mesmo já já tem o cara vai pra condenar já fui pra pra júri com cliente já já condenado condenado já já tem juiz que é sacana não tem tem santo não toda profissão tem né o ser humano ele é safado desde o Éden é tava lá Adão Eva o pecado original tu sabias que o trabalho foi criado como castiga o homem Deus criou o paraíso botou lá Adão e Eva e disse todos esses frutos comerás mas desse aqui não comerás que era a maçã né a maçã no sentido figurado aí o homem ele descumpriu a determinação de Deus e Deus disse serás expulso do paraíso e daqui pra frente sobreviverás com o suor do teu trabalho ou seja Deus deu o trabalho como castiga o homem trabalhar vagabundo é castigo agora eu fiquei curioso sabendo a Bíblia como é que é a ação de religião eu sou cristão cristão eu sou cristão católico passei um tempo na assembleia na assembleia de Deus tu foi pra experimentar eu fui assim algumas frustrações entre o que se prega e o que se vive né mas assim as vezes eu penso assim eu sou cristão mas eu vejo que a religião como diz Max é o ópio do homem né eu acho que as vezes a religião ela ela levada ao extremo ela deixa o homem imbecil tudo todo fanatismo cara fanatismo por um futebol tem gente que briga por time eu já briguei não já apanhei por time eu sou cristão mas não sou aquele cristão de estar cativo dentro da da igreja mas e tu consegue lembrar assim foi que te levou ou tu falou algumas decepções né mas e te levar a voltar sair da da tu foi pra Batista qual foi que tu foi eu eu fui pra igreja assembleia de Deus e pelo convívio com o doutor Pinto ah ele nessa nessa época ele foi ele começou mesmo passei um ano mas depois fui esfriando porque eu vi que algumas coisas que se pregava na prática do do pastor pregava uma coisa não estou falando do pastor Fontenelle não estou falando de algumas igrejas né se pregava o pastor Fontenelle é uma reserva moral da assembleia de Deus aqui em Piripiri né é mas as vezes o que se pregava o que se pregava na igreja no dia a dia era era muito diferente aí eu fui e a disputa pelo poder dentro da igreja né tem tem política dentro da igreja né tem política onde o homem onde o homem tá eu fui esfriando fui esfriando e aí saí e agora eu vou esporadicamente na igreja católica né embora ache que deveria deveria ir mais pra até introduzir meus filhos numa questão de espiritualidade dos pequenos e devo fazer isso mais mas sim não é como como eu fiz antes né estou assim assim ausente eu já ia nas polêmicas mas antes eu quero saber como é que é essa história que tu tocou em banda de rock eu não toquei em banda de rock eu sempre fui um cara que gostei de rock sepultura trash metal um rock psicodélico assim tipo Floyd né e quem me introduziu nessas doideiras foi o Márcio Pomba eu fui professor particular do Márcio Pomba ele morava numa pensão lá em Teresina perto do ele já era assim normal como é hoje não ele nunca foi muito normal não então eu chegava lá a dona Maria me pagava um salário mínimo pra me dar aula pra ele e lá chegando lá ele me pagava um salário mínimo pra mim comer sanduíche com ele Márcio um grande abraço você faz parte da minha história é o cara fez tu escutar do Pickford Diary Straight eu gostava ele me deu ele me deu de presente no final do ano ele conseguiu passar e me deu uma fita cassete Diary Straight até um tempo desse eu tinha a fita mas aí perdi a fita mas assim sempre gostei de rock e assim já com adolescente saindo da adolescente gostava de rock Ayrton Ayrton Ramos tinha uma turma aí que a gente gostava de rock e a gente fazia uma doideira na cidade de adolescente a parada do São Cão isso eu acho massa São Cão tinha o Niel Baleia tinha aquele pessoal todo Gororoba Gororoba a gente sempre foi muito subversivo nós fomos contra o sistema então a gente se reunia e tinha um São Cão São Cão a gente saia aqui e a gente não entrava de forma convencional pela ABB a gente pulava cerca eu lembro de ver uma fita eu vi uma fita acho que de 94 92 no auge do Gororoba e do coisa e velho o Kelvin meu irmão levou lá pra gente assistir e eles foram no Gororoba e tá quando entrou o São Cão carai isso é que é massa e os caras caíram eu disse isso é maluco pois eu tava aí pois eu tava aí um cara cai na fita e fica lá no chão e os outros não vão ajudar continua dançando pois é participei desse me arrependo não me arrependo não a gente só se reunia pra se divertir ninguém fazia o mal pra ninguém curte o rock olha os nomes que tu citou aí todos os pais de família e assim esse lado subversivo do adolescente já entrando na fase adulta mas assim muito bom e eu acho que o rock canaliza isso ele pega o adolescente eu também fui e ele pega e canaliza aquilo ali você tira um lado bom disso que você não vai ficar só o cara quando não tem fica doido em casa revoltado você não você canaliza no rock ali pois é e hoje a produção no Brasil da indústria musicada tá uma porcaria isso é porcaria isso é fruto assim como eu te falei a rede social a gente vem falando ela é muito boa mas tem suas mazelas é fruto das pessoas que obtém antigamente você obter sucesso você tinha que compor tinha que ser bom pra tocar ia acabar fazendo sucesso um ou outro sem qualidade passava mas a maioria tinha qualidade hoje a menina faz vídeo o menino faz vídeo no tiktok em 15 segundos e tal explodiu explodiu é tanto é que a música hoje elas são feitas pra 15 segundos você não tem mais um álbum você pega voal a gente falou do titãs você pega o cabeça dinossauro qualquer álbum do titãs ele tem um conceito tem uma fase deles mais punk rock hoje em dia não tem isso hoje a indústria é pra vender só isso moça que fez sucesso há seis vezes ninguém sabe não sabe não se reconhece mais não se reconhece mais é uma porcaria nada conta cada um com suas preferências mas algumas músicas não tocam em casa e nem deixam minhas filhas ouvir de jeito nenhum então tem umas músicas que assim parece feita pra balada funciona lá mas o cara não sei como elas conseguem funcionar e o que tem acontecido a sociedade ela tem dado vazão a isso músicas sexistas músicas que tratam as mulheres como objeto sexual reduz a mulher a uma porcaria então isso aí pra gente que tem filha eu nem escuto e nem permito tinha uma moça que trabalhava lá em casa e eu sempre dizia pra ela olha suas preferências musicais você escuta na sua casa mas eu não quero que você traga ou escute aqui dentro de casa principalmente porque eu tenho uma criancinha pequena eu não quero que ela escute esse tipo de música porque a sexualidade ela vem muito antes do tempo eu saia de casa tocando não teve outra opção tive que pedir pra moça não trabalhar mais lá em casa porque não dá a gente tem que e a família não que seja aquela não estou aqui sendo uma pessoa preconceituosa não mas eu acho que você tem que filtrar tem que filtrar o que se escuta o que se vê porque senão o preço mais caro é um preço mais tarde é um preço muito muito caro muito caro é pois pronto quando a gente falou do São Cão nós vamos entrar nas polêmicas é lá nas polêmicas na grande maioria eu acho que a gente vai te dar uma oportunidade assim até pra te agradecer de ter aceito o nosso convite de fazer o que tu sabe fazer mas faz pros outros quer se defender porque tem muita gente que algumas dessas polêmicas só sabe um dos lados que é o lado que a história se espalhou ninguém nunca discutou de ti então eu vou vai começar aqui já teve polêmica com a polícia de Peripiria já hoje a gente estava vivendo uma lua de mel a polícia militar mas já fui muito debater na polícia porque tinha uma parte da polícia não todos que eu não posso generalizar que extrapolavam na hora de fazer uma abordagem policial na hora de entrar na casa de uma pessoa sem ter mandado eu lembro que teve um vídeo aqui no centro deles botando uma pessoa no carro viralizou tinha um cara que me chamava o Lex Luthor dos bandidos eles se consideravam os super heróis que protegeu a sociedade e o Lex Luthor ele me chamava de Lex Luthor mas pelo menos se ele for te chamar de bandido ele pegou o mais inteligente pois aí sim mas hoje já parou tem até uma boa relação a polícia também tu lembra de algum caso específico assim que tem entrado em atrito mesmo comprei briga com os homens tem um cara aqui até delegado hoje ele era muito bruto muito ignorante ele era muito ele era muito abusivo e ele pegava as pessoas e levava para poder espancar bater e a gente teve que fazer denúncia uns aqui que estavam aqui em Piripiri já não estão mais a gente não pode dizer não para não ter não ter um processo assim não é nem processo é para não ter uma retaliação deles mas aqui já tivemos já tivemos eu acho que teve participação em livrar dessas transferências foi por tua luta assim que tu conseguiu assim a gente fizemos denúncias nós tivemos aqui um grande policial em Piripiri o Elisvaldo e ele fez um limpa na polícia aqui uma parte que não prestava que não está mais aqui hoje a polícia está bem nós temos um bom comando o pessoal respeita advogado porque é o seguinte o advogado principalmente o criminalista ele não pode a profissão de criminalista não é para advogado medroso se o advogado é covarde ele não ele não pode atuar na área criminalista não pode e não pode ter medo primeiro que tem que ir na cadeia é porque assim se um agente do estado ele está cometendo uma arbitrariedade você não tem peito para enfrentar ele então você não presta para ser advogado e nesse enfrentamento a gente acaba sendo a polícia o que ela quer prender para poder tirar do meio social uma pessoa que ela acha que é nociva mas ela tem que fazer da forma correta ela não pode praticar meios violentos né que não são permitidos pelo ordenamento jurídico então se faz isso o advogado ele vai para o embate e muitas vezes os policiais os policiais eles não entendem isso né que nós estamos ali na defesa dos direitos e garantia dos nossos constituídos aí para alguns policiais os advogados que atuam sim são de porta de cadeia não prestam são bandidos como é que tu trata essa expressão advogado de porta de cadeia eu sou advogado de porta de cadeia de porta de presídio de porta de tribunal de porta do STF onde tiver uma liberdade sendo violentada por um agente do estado se me chamar eu estou lá na porta da cadeia do presídio eu lidei com isso muito bem ah não não tem problema não se forma alguma mas assim aí beleza aí teve tu não tu não pode falar o nome então a gente vai passar para a próxima tem uma que é que também foi de passar os outros no vestibular essa chegou em ti chegou passei algumas pessoas no vestibular para escrever os crimes mesmo né passei algumas pessoas aí vestibular algumas esse também não vai dar o nome eu era inteligentista eu estou assim meio acho que já já assim eu não sei se fui usado por algumas pessoas eu não sei se estava deslumbrado pela capacidade de aprendizado que eu adquiri a gente fica arrogante é e aí eu passei algumas pessoas em alguns vestibulares eu ia lá como era essas negócios aí eu ia lá a pessoa passava no vestibular chegava me pagava ele trazia a documentação falsa eu me fazia passar por a pessoa no vestibular e passava botava uma peruca assim quando era mulher não nada naqueles tempos não tinha essas facilidades de 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 vigilância como tem hoje de câmara de telefone no caso naqueles tempos tinha mais facilidade para por lá pois é algumas pessoas vinham rapaz meu filho não passa você pode passar você pode fazer fiz me arrependo me arrependo hoje eu me arrependo de ter feito isso acho que foi os arroubos da juventude né eu acho que foi arrogância e prepotência da minha parte que eu me achava assim uma pessoa assim me deslumbrei com a capacidade de aprender rápido as coisas fiz vestibular para algumas pessoas medicina direito algumas pessoas não vou dizer nome não mas fiz daqui foi daqui de periferia que tu passa assim o cara formado algum deles esquecem isso algum deles eles ficam com vergonha assim esquece nem me conhece mais os caras contam a história que até eles acreditam que não foi doido mas tem aí eu também deixo pra lá fiz muitas coisas boas fiz muitas coisas erradas que me arrependo na vida uma dessas foi essa de passar essas incapazes esses incompetentes aí tomara que eles tenham aprendido na faculdade agora eu acho que nós vamos entrar na mais polêmica na mais delicada que é o caso de Capitão de Campos sim eu vou te deixar aberto pra tu falar do caso como foi o caso de Capitão de Campos eu fui eu fui denunciado pelo Ministério Público junto com o ex-prefeito Paulo Andrade de nós sermos os mentores de sermos as pessoas que encomendaram a morte do prefeito na época João Batista uma pessoa que eu nem conhecia um fato que aconteceu eu acho que em 1999 foi em 1999 foi em 1999 fui denunciado respondi o processo fui pro júri fui condenado foi anulado o júri e até hoje ninguém provou nada contra mim chegou a ser preso eu fui preso eu fui preso na época eu fiz péssimas escolhas em advogados pra poder me representar pra poder você acha que essa tua luta hoje de falou pelo direito de ser de bota de cadeia tem a ver porque tu já tá do lado é porque eu passei eu sofri da pele o que é sofrer injustiça eu constituí um advogado que no dia da minha audiência em vez de ele estar lá do meu lado me defendendo me representando ele foi almoçar com com a parte adversa então eu não senti seriedade na defesa dele e aí na época as pessoas imaginavam que eu recebia dinheiro do Paulo Andrade prefeito eu nunca recebi nada nem contra-cheque nem dinheiro nem nada conhecia ele conhecia o Paulo o Paulo Andrade na época eu conhecia ele era dono de um colégio que ficava bem aqui na rua aqui pertinho tinha um colégio aqui não tô lembrado o nome aqui projeção na época o Paulo ele conheceu uma moça daqui de Piripiri que atualmente é a esposa dele é a Patrícia que era casada com uma pessoa aqui da Caixa Econômica ele ela era aluna do colégio os dois se envolveram emocionalmente e ele me contratou pra me ser advogado do divórcio dela e eu fui o advogado dela nós tivemos uma relação de amizade por conta disso aí e as várias ligações que a gente tinha e trocava por conta dessa questão do divórcio aí o promotor imaginou que era tramando a morte do ex-prefeito não existe uma conversa não existe uma gravação não existe uma testemunha eu fui para um júri e o júri é o seguinte a imprensa ela bate quem julga não é um juiz são sete do povo eu fui na época condenado por quatro a três por um voto não fui absolvido e posteriormente o superior tribunal de justiça anulou todo o processo a partir do início aqui em capitão de campo então eu convivo com essa história numa boa numa boa mas assim então paguei um preço muito caro é isso que eu te pergunto se não for como é que se diz bom para ti não é bom é confortável a palavra certa é essa confortável para te falar mas eu queria saber assim cara como é que é estar preso é chato é ruim você não você pode assim eu aceitei participar desse podcast e te falei que você poderia fazer todas as perguntas não vou fugir de nenhuma pergunta nenhuma assim você está recolhido durante um ano e seis meses não foi bom não foi bom de jeito nenhum não eu advogado advogado ainda não tinha um nome consolidado não tinha um nome consolidado e aí fui preso fui preso num despacho de um juiz que já até faleceu o despacho dele tinha cinco linhas escrita de caneta ele fez num bar chamado sapucaio em teresina por ter muita influência na região onde ocorreu o crime determino a prisão preventiva do advogado Antônio Mendes Moura essa foi a decisão que decretou a minha prisão então naquela época tinha um movimento de viúvas de prefeitos eu lembro que foi parar no fantástico então a pressão da mídia era muito grande então me soltar naquela época todo julgamento de júri é assim pronto me soltar naquela época seria uma afronta então eu fui preso mais pela permaneci preso mais pela pressão das mídias sociais mas no final fui solto e depois de solto que eu estava em Teresina mas isso não sai né cara assim eu convivo com isso convivo com isso você tem que ter aprendido a conviver com isso né cara eu aprendi a conviver com isso eu vim eu vim pra cá eu fiquei detido no quinto batalhão nunca fiquei encarcerado no presente nunca foi não é fiquei no quinto batalhão sempre fui tratado muito bem pelas autoridades policiais depois eu já não tinha dinheiro não tinha dinheiro as pessoas se afastaram de mim e eu mesmo fiz um habeas corpus pra mim eu isso já não está mais com advogado já sem advogado eu fiz um habeas corpus pra mim eu dei entrada no pedido de habeas corpus né e o desembargador Magalhães na época né ele concedeu a ordem viu que não tinha fundamento na prisão e nessa época eu pressentindo que já ia sair eu pedi pra ser transferido do quinto batalhão para a companhia de polícia aqui fiquei dois meses aguardando o julgamento do habeas corpus e fui solto nessa época Kerlon eu saí daqui e já era no 2000 né já era no ano 2000 eu dormi em um foi de sermento eu fiquei eu saí daí eu tinha um e cinquenta no bolso um e cinquenta um real e cinquenta é não tinha escritório na minha família a mulher já tinha se ausentado a gente perde tudo isso aí né aí a mulher tinha se ausentado de mim meus filhos estavam sendo criados pela minha mãe eu saí com um real um real e cinquenta sentado no bolso o meu primo e meu cunhado casado com o meu irmão Zé Maria foi me pegar numa bis na companhia de polícia e eu poderia ter feito várias coisas eu poderia ter ido embora de piripiri eu poderia ter recomeçado a minha vida em outro lugar porque eu não tinha impedimento para me advogar mas eu resolvi ficar aqui em piripiri dar a volta por cima e aqui estou eu falando com você hoje não sou o melhor advogado do Brasil mas também não sou o pior e aqui constituí família meus dois filhos mais velhos um é advogado e outro é engenheiro casei novamente tenho meu escritório e sobrevivo da advocacia tenho feito algumas traquinagens ainda mas fui lutando aí pela pela liberdade de muita gente mas tu saiu com habeas corpus mas depois o processo foi anulado e por que foi anulado? foi anulado porque não tinha fundamento a sentença a sentença a sentença que determinou que eu fosse para o júri ela não tinha fundamento legal porque tem levar para o júri o processo do júri ele é dividido em duas fases que é uma fase que começa da denúncia até uma fase chamada de pronúncia tem audiência e tal e aí o juiz vai mandar você ou não para o júri ele não precisa ter certeza se você ele não precisa ter certeza se você cometeu ou não cometeu o crime porque quem vai julgar é o tribunal do júri então nesse tipo de delito em que a pessoa é acusada que são os delitos são os crimes afetos ao tribunal do júri que são os crimes contra a vida e aí se inclui homicídio infanticídio aborto basta que haja uma dúvida para que a pessoa vá porque quem decide o tribunal do júri só que no superior tribunal de justiça foi decidido que a sentença era muito vazia não tinha nada nada nenhum elemento que pudesse disser ah essa pessoa que ele realmente cometeu porque não tem não tem uma testemunha não tem uma gravação não tem nada só foi acusado só tu e o que era o vice-prefeito não era? não foi acusado um monte de pessoas como é que estão os outros? mesma situação a sentença foi anulada a sentença foi anulada acabou o processo? não acabou o processo? não esse processo aí ele está atualmente no tribunal de justiça do estado do Piauí e aí vai rolar alguma coisa já se passaram mais de 20 anos se um recurso que foi julgado que foi dado a entrada se for julgado procedente prescreverá e a gente trabalha com esse sentimento de que essa sentença de pronúncia nova que foi prolatada é vazia do mesmo jeito então isso é um assunto que eu trato com muita naturalidade é chato é chato porque as pessoas sempre apontam a gente ah isso aí aconteceu isso já nesse vídeo mesmo aqui do corte vai ter comentário já sim já isso não me incomoda assim já passei por muita coisa ruim na minha vida por conta desse fato imagina já passei política mesmo sempre quando a gente batia no político já trazer esse assunto assim sem nenhum tipo de responsabilidade pra falar mas assim é isso aí eu acho que ficou claro eu acho que ficou claro se você ia falar sobre algo assim é eu tenho minha consciência limpa a minha consciência tranquila a minha família sofreu com essa história mas hoje nós temos convicção que esse assunto é um assunto superado nesse caso tu consegue processar o Estado por ter te prendido ou não? poder até pode né mas existe muita existe muita existe muita assim existe um um tribunal que tem decisão a la carte pra todo gosto uns entendem que sim que é a possibilidade outros entendem que não mas quando esse processo for sepultado de vez eu não quero mais mexer nisso aí não não quero mais mexer nisso aí não hoje eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou 50 anos aproveitando mais a minha família 2,7 vai amadurecendo e com os erros a gente tem que aprender não pode ficar mais escutando música Márcio Pombo Manda eu gosto eu gosto eu também gosto e assim depois dos 50 anos de idade você não pode mais perder tempo brigando com ninguém não a gente tem que aproveitar a vida até porque como diz a composição a vida a nossa vida é um passageiro não tem bala em qualquer hora tem um amigo meu que tem tatuado a vida é um sopro pois é não tem ali o rapaz ai não mas eu queria que não vou sair dessa porque eu achei isso muito curioso quando tu ainda estava detido tu deu aula de direito dei não eu dei aula de direito não eu estava lá no 5º batalhão eu não estava preso assim eu estava estava preso porque eu não podia sair mas assim já perto de eu sair eu falava com o cara lá que era o diretor lá do presídio ele me mandava numa viatura eu ia falar com o desembargador para lutar pela minha liberdade eu dei entrada no habeas corpus eu não sou culpado eu quero que seja julgado esse habeas corpus encontrei um grande desembargador no estado do Piauí que também acreditou na minha inocência desembargador abuquerque que me permitiu vir para Piripiri enquanto julgava o habeas corpus mas tinha algumas pessoas de Piripiri algumas pessoas de Piripiri que iam estudar em Teresina e já colégio não estava bem no colégio e aí o pai ia lá ia me visitar você pode dar aula para o meu filho se você falar com o comandante do batalhão e ele autorizar eu posso dar aula e dava aula hoje é um grande advogado uma pessoa conhecida aqui em Piripiri foi dei aula não vou revelar o nome não mas ele ia para lá passar a tarde me fazendo companhia e aprendendo aqui na companhia ou lá em Teresina lá em Teresina eu fiquei curioso tinha entendido que tinha dado aula de direito continuou fazendo aula particular de direito era aula de matemática física e química eu ainda hoje sei matemática e física não serve para nada mas eu sei cara eu sabia todos os elementos da tabela periódica por ordem de classificação número de atômico número de massa número de tudo eu não aprendi e ainda hoje sei o título decorava com frasezinha era ou sabia mesmo eu sabia mesmo ensinar um bizu com frase era que eu não aprendia mesmo porra tinha muita coisa ali química nunca foi meu forte mas eu acho que a gente não sei se a gente tem deixado alguma polêmica aí mas eu acho que agora a gente minha vida assim me envolvia algumas polêmicas né eu ia deixar aberto justamente eu tenho uma capacidade de me dignar muito grande entendeu agora mesmo uma amiga uma amiga ela chegou no meu escritório dizendo que trabalhava aqui no supermercado de Piripiri e o cara humilhava demais ela né e aí nós fizemos assim poderia ter ficado calado poderia ter ficado na minha quietinho tá poxa mas aí tu não aguentou e comprou a briga acumulou uma quantidade de coisas que eu já sabia desse empresário em Piripiri que ele humilha os funcionários que ele abusa até sexualmente dos funcionários ele se a pessoa não cede pra ele ele humilha né ele assedia moralmente né então eu comprei uma briga aí pedi a abertura do inquérito policial contra o canalha né eu acredito que ele deve estar sendo indiciado aí por crime de estopro aí depois ele ele entrou com ação contra mim mas eu não tenho medo de processo não porque almoço janto e durmo e viajo por processo ele vai ser ele vai ter que aprender a respeitar as mulheres de Piripiri né porque ele é acusação sexual tem ele está sendo iniciado por um crime de estopro né e o canalha é tão idiota que eu nunca disse o nome dele nos meios de comunicação como não estou dizendo agora e ele entrou com ação judicial pra me interpelar judicialmente pra me dizer quem é o empresário e eu fui lá e disse é tu mesmo cara eu não tenho medo dessas coisas não tenho medo né eu acho que o advogado ele não pode ter medo o advogado ele tem que ter comprometimento como diz a constituição a condição diz que o advogado ele é um agente social e é indispensável a função da justiça sem advogado não existe justiça então se o advogado ele não pode ser útil à sociedade né ele tem que deixar de ser advogado uma situação como essa de um grande empresário que abusa sexualmente moralmente de suas funcionárias né ele tem que ser denunciado mesmo eu representei ele em todo lugar na procuradoria regional de trabalho na polícia em todo lugar e aí ah tu ganhou alguma coisa com isso é isso que eu ia perguntar tu não está nada eu não tenho nenhuma ação judicial pedindo indenização contra ele os outros colegas advogados pegaram não estou ganhando nada mas tu vai se dispor ele vai te matar não mata não porque ele é um covarde ele só tem coragem para as mulheres as coitadas às vezes precisa de um emprego aí vai lá pedir um emprego e tem que submeter esse tipo de humilhação ele é um canalha né ele não é o efeito da bebida que eu tomei não porque eu acho ele é um canalha mesmo entendeu de ter que humilhar uma funcionária que as vezes senhoras moças para poder arrumar um emprego a sociedade aguenta ele é um canalha tu é um canalha agora a gente a gente entrou já nesse assunto vai virar meio tu é um canalha vai já está cortando ali acho que ele já bota amanhã essa parte a gente já entrou um pouco mas aí eu vou poder ficar uma coisa a política a gente entrou como foi que tu que tu entrou a gente deu esse passo assim mais à frente aí mas então hoje assim a política peripreensa como é que tu enxerga ela tu já tem para deixar a chance para ficar centrado falou que tem que ter uma terceira via eu acho que essa terceira via pode vir de onde dos mais novos ou de alguém já mais conhecido eu acho que essa terceira via ela tem que vir de alguém que tenha coragem de coragem para apontar que o doutor Luiz por tudo que fez um bom político eu acho que eu acho que já passou a fase dele já passou ele faz uma política muito conservadora mais conservadora em que sentido ele fez muito por peripiri fez poderia ter feito mais poderia não estou falando mal dele não sou grato a ele que convivemos bons momentos mas eu acho que é momento de renovação peripiri não pode ficar pensando que só tem lado A ou lado B né a Jovem Oliveira ela teve coragem de peitar e ser candidata foi candidata perdeu e a prefeita é eu acho que é preciso surgir novas forças a democracia ela 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 tem pô ela deve ter como característica a questão da renovação de poder e de ideia como eu te falei no começo o Lula é candidato novamente a única via capaz de derrotar o Bolsonaro poxa é o melhor candidato talvez não seja o melhor mas é a única via que tem então a sociedade brasileira ela não pensou um outro caminho uma outra ideia tem outros candidatos bons tem mas o único que pode derrotar é o Lula e aqui em Piripiri eu acho que é momento de a gente começar a pensar novas ideias pessoas novas pessoas com novas ideias pensando Piripiri para o futuro não essa política tão pragmática de construir uma obra assim aqui e dar um prato de comida ali não eu acho que acho que candidato ele tem que aparecer com ideias novas vou te dizer bem que uma coisa bem que assim as ruas de Piripiri todas esburacadas esses caminhões que trafegam aqui dentro não era para acontecer isso mas para ter um porto seco nós temos muitas terras e aí proibir por exemplo esses caminhões de como foi feito com os ônibus quando fez a circo a circo não é rodoviária agora os ônibus entrava pois é então acaba a política ele tem que vir com essa capacidade de inovar e criar possibilidades de emprego para a população para ela não ficar tão dependente de políticas públicas nós temos que pensar esses direitos difusos de quatro geração do meio ambiente defesa do patrimônio cultural histórico falta muito isso acho que político pensa que é chegar e construir uma ponte e dar um agrado e já está tudo ok quando na realidade eu acho que não é assim vai custar talvez custe porque sempre que se tentou uma terceira via em Periperi aqui não deu certo mas não deu certo por quê? porque são pessoas que já fazem parte dos mesmos dois grupos não é praticamente são dissidentes foi o doutor Eucário que tentou uma terceira via foi o Denis não deu certo não deu certo mas é momento de que a juventude nós temos pessoas inteligentíssimas você nosso amigo aqui que é muito inteligente eu nem me coloco nisso porque eu não tenho pretensão política mais eu saí muito frustrado dessas eleições pensei que pudesse ter uma votação maior mas não tive a política os eleitores estão muito mal acostumados com a política corrupta que se implantou de se comprar o voto de se dar de se trocar essa cultura ela tem que ser tu falou isso que lutou foi o que que te prejudicou bastante essa cultura ela tem que mudar e também como tem que se mudar essa ideia de que piripiri dois grupos nós temos que ter uma pessoa de coragem e atualmente eu não vejo essa pessoa de coragem não vejo no horizonte eu não vejo essa pessoa de coragem para poder dizer olha eu quero ser uma outra possibilidade não vejo eu não vejo tem a jovem que deve tentar reeleição doutor Luiz deve tentar reeleição porque dentro do grupo dele ele não preparou uma outra pessoa que possa sucedê-lo e esse foi o mesmo erro que o Pinto também cometeu o erro o Pinto não preparou ninguém o Pinto quando ganhava quando ganhava quando perdia nem eleito nem vereador ele não conseguia eleger para dizer isso aqui é meu grupo porque sempre foram centralizadores monopolizadores a jovem deve sair candidata ela teve ousadia de sair candidata perdeu depois ganhou e deve disputar eleição com o doutor Luiz são duas brigas que polarizaram três eleições seguidas e não vejo assim uma outra pessoa dizer sou candidato eu quero ter uma proposta diferente para piripiri né mas aí também sei lá cara meio que entrar numa disputa de dois tiranossauro rex e tu ser um gato tem que ter coragem mesmo não se chega não se chega ao céu sem antes passar pelo inferno é meu amigo é complicado rapaz sabe uma coisa que eu fiquei bem surpreso eu tenho que admitir é que eu estou percebendo que tu é meio ligado a cultura assim tu falou de defesa dos patrimônios tu acha o que acontece aqui eu quando fui estudante eu fiz uma semana cultural tinha associação dos estudantes universitários de piripiri e eu fui presidente a primeira eleição eu perdi perdi por um voto perdi para o irmão para o irmão do Edson o Helder que mora hoje em Parnaíba já na segunda eu ganhei com o apoio do Zé Pinto na época prefeito eu fiz uma grande semana cultural a semana cultural acabou grandes eventos grandes bandas na época você lembra algum nome em especial Maristela Gruber que era uma grande cantora na época trouxe o Aurélio que trouxe fez um grande concerto dentro da igreja bandas de rock que eu não me lembro mais no momento mas na época era o templo do São Cão e Proteus que tocaram também foi um movimento bem grande na época a Praça da Bandeira ela tinha um pequeno anfiteatro que foi construído pelo Arimaté que era parecia um foguete assim mas não tinha teto que depois foi destruído Piripiri tem uma péssima cultura do que o candidato que sucede o outro ele não cuida ou ele destrói o que o outro fez que é para apagar a memória lembra dos quebra-mola e as tartarugas o Zé Pinto fez um monte de quebra-mola o Zé Pinto fez o calçamento do São João até a Bé e o Dr. Luiz pegou e tacou o asfalto por cima ali foi trucado conhece o truco pois é mas assim eu acredito que respondendo a tua pergunta se faz pouco pela cultura e o que se pensa de cultura às vezes é uma festinha uma bobagem quando na realidade é muito mais profundo trabalhar com cultura não é fácil é muito difícil especialmente nas mídias sociais hoje que música se vulgariza é complicado mas não pode se deixar de fazer de forma alguma as nossas manifestações culturais se você deixa os jovens sem cultura alguém vai ocupar a mente dele e aí eu vou entrar na pergunta que eu saio da cultura radicalmente que eu travestei o delegado Jorge e perguntei ele sobre a criminalidade de peripiliei agora eu quero como a visão dele é de quem está tentando prender eu quero ver a visão de quem defende como é essa câmera porque hoje onde nós estamos gravando no dia que nós estamos gravando hoje teve um que falaram que é sei lá queima de arquivo sei lá mas teve um homicídio hoje é teve um homicídio no bairro floresta hoje de uma pessoa cujo apelido é Ceará acho que é Valdeci como é que tu enxerga a segurança de peripiliei hoje eu acho que em peripiliei peripiliei já 10 anos atrás não é a mesma peripiliei hoje hoje nós temos guerras de facção é isso que eu ia te perguntar hoje existe um controle da comercialização de droga por facções rivais e as facções aqui no Japão na Itália na mafia italiana japonesa nos Estados Unidos uma facção ela para poder tomar o controle do ponto de venda das drogas ela tenta eliminar os seus concorrentes em peripiliei infelizmente nós estamos vivendo isso hoje então se matam hoje aquele que morreu vai tentar matar um outro lá e quando é que vai parar isso não se para agora no final de semana passado mataram 4 pessoas em Parnaíba guerra de facções então isso que se via no Rio de Janeiro em São Paulo chegou em peripiri como eu falo deixa o jovem e a polícia pode evitar eu acho praticamente impossível a polícia evitar porque a polícia ela não pode prever todas as situações e não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares então mas pode-se fazer o seguinte pode-se aparelhar serviço de segurança com inteligência segurança segurança tem que ser feito com inteligência se fizer isso é possível que se evite mas em peripiri a cidade está meio assim um clima mesmo de terror pois é teve hoje já o que você falou aqui da acho que agora a gente já pode para os ativar agora a primeira sempre eu confundo é a pergunta do internauta para as fotos primeiro para as fotos quem é aí de vermelho é o Juan ele tem 27 anos seu primeiro filho é o rapaz que estava novo aí Rovinho e outro é o Pedro o Juan é advogado criminalista o Pedro é engenheiro assim em seus passos tá ele ele está morando com a com a esposa vai em Pedro II a mulher está grávida vai me dar o primeiro neto vai ser teu primeiro neto é o primeiro neto e o Pedro casou são meus dois primeiros filhos é bom ter um neto com 50 anos vai curtir ainda rapaz vocês foram longe pegar essas fotos isso aí o Juan ele estudava no colégio Cristos aí foi hoje não se existe mais isso mas foi a colação do ABC a festinha do ABC eu acho que essa é do ABC essa não é na quarta série não doutor do ABC que tinha ganhava o anel é porque naquele tempo tinha a festa na alfabetização na quarta série e na oitava mas é isso mesmo é doutor do ABC é doutor do ABC eu acredito que sim ou não ou mais eu acredito que sim não tenho tanta certeza mas foi eu confundi é tanta festinha agora aí que eu quero aí eu vi essa foto o homem meteu uma juíza uma justiça sensual no braço foi caras e o pano eu nem fui terminar ainda a tatuagem não está terminada não está terminada já está bacana já foi quantas sessões tem uns detalhes foram quatro sessões de tortura do pano é doido eu tenho até tamanhagem aqui do eu e tu tem outra aqui é é o orgulho de ser criminalista eu tenho três tatuagens aqui é justiça cega e tal mas bem sensual é massa família eu acho que é pode se parecer não conhecia isso é o Juan o Pedro a Sofia e o Luiz eles já são do atual casamento é com a Sorileide a família assim é um grande presente de Deus na vida da gente e eu costumo estar bem perto dos meus filhos aí foi um dia dia dos pais estavam todo mundo junto né eu sou um pai muito assim presente e também eu gosto de ter as crias perto embora as crias quando ficam grandes elas se afastam né é esse negócio que a gente cria pro mundo é tão chato é é doutor Ezequiel Cassiano de Brito é o EC é o meu compadre é uma pessoa com quem eu aprendi no começo e tive inspiração pra ser advogado criminalista tinha dois advogados Ezequiel aqui não tinha? não que eu me lembro só ele só ele só ele essa foto foi num júri que eu fiz um júri de grande repercussão que foi um júri do Franz Erlany lá de Brasileira que ele foi acusado de ter matado o Clebinho Menezes na época numa festa que teve lá inclusive aqui é o doutor promotor de justiça é o Nolato muito chato antipático dona Regiane doutor Damasceno eu essa foto aqui tem uns que são até bacana mas isso aí é chato mas nesse dia eu ganhei dois dele essa foto eu pedi pra que uma pessoa fizesse um desenho a lápis lá do shopping aquele senhorzinho está até internado no hospital hoje e eu tenho esse quadro lá no meu escritório isso aí foi durante a campanha política eu fui candidato a vereador e andava de porta em porta tentando convencer as pessoas mas só se convencia nessa campanha com muito dinheiro eu não tinha e nem pretendia usar esse jogo sujo da política não preferi perder com dignidade aí doutor Pinto o doutor Pinto é uma pessoa querida que eu gosto dele gosto dele aí tem uma fotografia quando tu saiu tu rompeu desculpa eu te rompeu mas é a minha mania quando tu rompeu com o Pinto com algum acento tu chegou a se intrigar ele ficou assim meio assim ele ficou assim como se diz o caboclo ele ficou político ele ficou político ele ficou aborrecido porque a gente saiu do grupo do Pinto brigando uma vida com o doutor Luiz e vim pro grupo ele achou que eu traí ele mas depois depois ele a gente se reaproximou e ficamos amigos né nessa outra fotografia minha aí é a Jove a Jove essa foto ela é uma foto lá na minha propriedade lá no meu terreno é antes da campanha da primeira campanha a gente se dava muito bem ela foi lá tentar me convencer a ficar com ela mas aí não teve porque já estava mesmo com o doutor Luiz né depois nossas relações se estremeceram por causa de política trocamos farpas né hoje a gente se fala né se fala não faço parte da administração da prefeitura não faço parte do grupo Jove Oliveira mas eu tenho respeito por ela tu sai o doutor Luiz e não tá com foi pra outro grupo não eu tô eu tô eu vou apoiar a candidatura de um deputado do estado posso falar o nome? pode eu vou apoiar o Genival Salles né eu acredito e penso que tem que se apoiar candidato da cidade porque vai se votar num candidato de fora ele leva os votos e nunca mais aparece né então nós temos quem aqui em Peripiri nós temos um lado o Marden e do outro lado nós temos o o Genival então eu acho que nesse aspecto tem que se polarizar entre os dois candidato de fora eu acho que não aí temos o o deputado federal nós temos o Átila né que também é de Peripiri que eu acho que tem que ter uma oportunidade aqui né então eu é assim com a Jove você tá no grupo da Jove Oliveira? Não tô você tá apoiando o Genival? Estou porque eu sempre fui petista né embora no grupo doutor Luiz e ele com outra preferência mas sempre fui petista sempre fiz questão de dizer e demonstrar que sou petista saí do grupo doutor Luiz saí numa boa né é serei amigo dele o resto da vida se assim ele quiser não tenho magos dele ele não tem magos de mim creio que não a gente conversa numa boa se tiver no local a gente se fala mas eu eu acredito que o que eu tinha de fazer pelo grupo doutor Luiz eu fiz nos oito anos os quatro anos antes dele ganhar onde fiz uma oposição ferrenha ferrenha ao Odival né e nos quatro anos que ele foi prefeito né eu acho que já está bom né e hoje eu estou apoiando o Lula Lula presidente vou apoiar o candidato do PT a governo do estado porque eu acho que o que eu acho que é o melhor nome não vou falar mal do outro não que eu disse que não ia brigar com ninguém mas acho que o Rafael é um bom nome e vou votar no Genival porque meu amigo de muito tempo né conversamos não ganho nada dele nada ah tu tem um contra-cheque nas aspiras tu tem um contra-cheque na prefeitura tu recebe isso nada fui lá porque simplesmente eu não tinha mais como permanecer no grupo do doutor Luiz por conta de um canalha que tem lá fui graciosamente lá pro Genival e se alguém disser tá recebendo dinheiro tá mentindo que prove o contrário não ganho nada fui lá só pela pela amizade pelo carinho e porque não tinha mais como conviver com o canalha que tá com o doutor Luiz agora pergunta do internauta Eric Amaral qual o caso penal mais longe que tu atendeu mais longe assim celopédica no Rio de Janeiro como é o nome aí celopédica uma cidadezinha na como foi que acharam uma pessoa daqui de Piripiri que foi trabalhar lá no Rio de Janeiro e lá teve um problema ficou um processo penal e ele me contratou e eu cheguei no Rio de Janeiro não sabia de onde era celopédica eu peguei um táxi fui lá 40 quilômetros fica na Rio São Paulo rápida justiça cheguei no dia no outro dia já tava com a situação resolvida e vim embora mas já peguei casos também em Minas Gerais um caso de grande repercussão nacional tráfico internacional de criança uma acusação uma pessoa pois é passei lá fiz sete viagens em Minas Gerais até resolver a situação do cliente e trazer a criança de volta um caso um caso que repercutiu muito dei várias entrevistas lá na TV alterosa lá de Minas Gerais foi um um grande caso e peguei também um caso também de grande repercussão foi um caso desenvolvendo aqui uma fraude do INSS uma operação bidito da Polícia Federal que várias pessoas foram presas inclusive um vereador e eu tive que ir em Brasília e soltei todos todos estão livres Elivelton Vieira pau que dá em Chico também dá em Francisco dá até de Machado eu confesso que vamos por Nabucha é que é o seguinte esse bloco eu vou te fazer umas perguntas eu não vou nem prezar por dizer porque tu não pode ficar em cima do muro tu não é uma pessoa que fica em cima do muro então vamos lá time rua de cima ou time rua de baixo o que tu acha melhor na cidade é o que o que te encanta mais é a rua de cima que é onde eu eu vivi mais faz da minha vida ali floresta ali são eu não me lembro quem dos nossos convidados mas ele disse um negócio muito massa que a rua de cima não dorme é as coisas que funcionam a determinada hora da noite é só lá mas vivi bons momentos aqui na rua do meio que quando eu morava na rua do meio passei ali quando eu morava com minha avó ali na fonte dos matos e a gente jogava bola ali no São Salino São Salino o professor era o Valdi Nassari e a gente jogava bola com a bola de basquete vermelha que ele tinha Valdi Nassari é o Antônio Mendes não advogado Antônio Mendes gente que vai para a saída que vai para a noite quando eu gosto de sair hoje eu tenho evitado aglomeração eu gosto de sair para um bom papo uma boa comida e uma cervejinha gelada com minha mulher e quando dá para levar as crianças a gente leva tem um lugar assim que tu vai pode falar não tem problema não atualmente eu estou gostando aqui do meu amigo Mário bem que assim Mário restaurante é porque a gente é amigo e a gente cozinha junto ele está no vem aqui na Casa das Letras até aproveitar eu acho que ele também está aqui na esquina aqui até aproveitando aqui se eu puder pode eu pedi Jovem Oliveira revitaliza ali aquele espaço da Casa das Letras o Arimatea fez antigamente tinha umas placas muito bonitas até umas placas lá com a poesia do Aurelio do Aurelio Mangabeira Benedito Aurelio Mangabeira a parte não que está no restaurante aquela parte lá tinha umas colões aí tinha uma poesia lá da Cecília Meirelles eu canto porque o instante existe e minha vida está completa não sou artista nem sapoé uma coisa assim deixa eu te contar uma na Casa das Letras o primeiro balá foi do meu pai foi né o banco da inauguração o papai conseguiu da igreja aí o papai não era da noite aí todo mundo adoeceu e aí ele teve que achou o quente da cidade lá e depois acho que assim o mais marcante para quem está assistindo agora a Casa das Letras do Amarildo depois teve ah isso é isso é eu acho que é um importante espaço que tem que ser revitalizado lá se puder voltar as plaquinhas muito interessante né o Arimatea projetou isso com muito carinho e eu acho que a gente tem que revitalizar viu Jô aproveita e já dê essa ideia já a pedir para você fazer fácil agora aí a comida eu acho que vai ser a mesma resposta então né onde tem aquela comida inesquecível na cidade na casa da mamãe e em bar assim eu acho que tu já falou inclusive assim eu sou eu sou muito versátil eu gosto de comer tudo eu gosto de comer uma paneladinha que tem lá no expédito resende lá no barzinho do menino lá eu gosto daquela paneladinha eu gosto ali eu gosto ali da uma buchadazinha feita ali pela pela mulher do falecido do Evaldo eu gosto de uma tripinha lá do seu tamboril ah é boa é boa eu gosto do ambiente eu gosto eu sou assim eu gosto de fazer comida também eu gosto de ficar quietinho cozinha cozinha eu gosto de um churrasco eu gosto de estar quieto de fumar um não é bom tu completar é bom tu completar eu gosto eu gosto agora eu estou fumando charuto se ficar só no corte eu gosto de fumar um lascou eu fumo um charuto eu gosto de um vinho eu gosto de ficar eu gosto de ficar perto com meus filhos eu gosto da piscina hoje eu passei a minha vida como advogado idealizando assim um cantinho e hoje eu tenho o meu canto o alto bonito da minha ilha comunista lá eu recebo os amigos a gente toma um whisky a gente fuma fidel todo e lá vamos comemorar a vitória do Lula e a escola que te traz mais recordações daqui de Piripiri a escola que me traz recordações aqui em Piripiri o Cassiano Rocha me traz boa recordação e assim uma outra que eu poderia dizer é o Cinha Carvalho onde eu fiz a oitava série mas a gente vai fazer um placar quase que eu dou espolho aqui de uma coisa mas não posso falar mas a gente vai fazer uns placar com os convidados qual das duas tu escolhia pra gente colocar nesse placar? assim que eu escolheria mesmo é assim uma infância outra assim uma amizade eu acho que o Cinha Carvalho o Cinha Carvalho aqui aqui eu quero qual o bloco de carnaval o São Cão ah pô São Cão cara quem é quem é que fala pra trazer esse texto de volta vamos retabilizar deixa eu dar um recado agora agora eu não sei quem é mas quem for vamos retabilizar não sei a palavra como é que tu falou levar ele pra jogo revitalizar 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 o São Cão participo assim deixa eu contar uma coisa bem aqui a gente se concentrava bem ali assim perto da praça das flores naquela roazinha apertada que chega na Casa do Sul e lá a gente bebia umas cachaças cheirava um lolol na época era lolol era pobre mesmo e a gente dizia e ali o nosso a nossa a nossa indumentária era uma roupa de freira e uma cruz de cabeça pra baixo cara velho e eu pêbado lá botei a cruz na boca e falei lá uma indecência e lá na época o cara gravou e ficou me estorquindo estou te dizendo que tem ficou me estorquindo por um bom tempo cara tive que pagar pela fita esse negócio deixa eu te perguntar uma coisa falou aí aqui em Periperi tem de estar aparecendo aí vídeo essas coisas de vez em quando tem instalação por aqui com esse negócio de estorquindo o cara tem um vídeo gravado de outro e fica estorquindo apareceu já algum partilho assim não nenhum caso pra mim não mas tem isso aí onde tem ser humano tem podridão é complicado agora esquerda 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 PT é engraçado que agora só vim reparar agora a direita tá na esquerda e a esquerda tá na direita é é é eu ia dizer que não qual bairro comunidade de Periperi é mais atraente floresta lá onde eu cresci lá onde eu tenho minhas raízes lá onde eu entro na favela o povo me reconhece deixa eu entrar não tenho medo floresta é massa floresta eu é o lá perto ali de São Salim capela de Santa Terezinha é bonito sei lá lá tá sendo feito um bom trabalho pelo Arão ali e a Verinha que continuaram são meus eu vi o namoro da Verinha com o Arão no começo o Arão era o Fábio Júnior já ele sempre foi o cara galã sempre foi galã eu vi o começo eu vi ele eu vi ele chegar lá de bicicleta pra namorar era velho era aquele tempo eram coisas saudáveis né Arão contou pra nós aqui que era a história do Fábio Júnior era é uma vida é uma coisa hoje hoje as pessoas vivem de forma muito supérflua né as relações e as coisas né tem uma sociedade do cansaço tem agora a sociedade líquida que é isso que tudo escorre você não consegue manter uma amizade nada melhor evento que você já participou na cidade semana cultural que eu não fiz naquela época eu acho que eu lembro professor exemplo em Periperia agora vai levantar a bola aí o Luís Mário Luís Mário? Luís Mário foi meu professor tu é petista mesmo Carvalho isso meus professores na época eram Luís Mário sem desmerecer ninguém mas Luís Mário ele até hoje somos amigos ele tem assim uma nas minhas memórias ele tem um lugar assim meio especial bacana qual o maior peripriense de todos os tempos? maior peripriense de todos os tempos meu irmão eu acho que o maior peripriense de todos os tempos ele saiu na guerra lá de Portugal na guerra lá de Portugal ele fugiu da guerra e se estabeleceu ali na região ali do Coiteseiro o nome dele era Adriano Fabrício Mendes era meu pentavô e lá ele começou de lá começou a cidade de Periperia é porque o Padre Freitas ele não fundou a cidade de Corrêa nenhum não quando o Padre Freitas chegou aqui já existia uma colonização o que o Padre Freitas tenha muita gente vai se aborrecer comigo mas eu vou ter que falar o Padre Freitas quando ele chegou aqui ele comprou uma fazenda no Anajás de um parente tá gente o Francisco Medeiros né que pessoas que vieram de Portugal pra cá então quando ele chegou aqui já tinha gente aqui ele apenas teve a habilidade de Padre uma pessoa influente né de organizar isso politicamente mas era um povo morava aqui não tinha organização política ele teve ele ele teve essa habilidade de transformar Periperia numa vila e depois tal em cidade mas esse meu pentavô que nasceu no Coiteseiro de lá essa história tu sabe que vem contando ou tu foi atrás a gente vai atrás a família toda sabe disso aí né o doutor Cornélio né várias pessoas da família Mendes vem lá desse tronco de lá lá do Coiteseiro lá do Coiteseiro passei pelo Coiteseiro que é uma coisa de bicicleta agora tem um trilho que passa lá sempre tem um de lá tu é menos que te agradecer tem tanta história que eu acho que a gente vai fazer depois no volume 2 volume 3 e eu quero agora deixar o microfone aberto pra ti se teve alguma coisa que a gente não falou que tu queira falar bem à vontade o tempo que tu quiser e brigadão mesmo cara por ter aceitado o convite da gente assim tá eu te agradeço né até te dizer que quase me apaixono por esses teus cabelos loiros né pagodeiros isso é difícil discípulo da Xuxa você é uma pessoa gente boa bacana inteligente eu acho que em Piripiri essa raça chamada gente inteligente que pensa de bom humor bom papo ela tá em extinção as pessoas têm vivido relações como você bem falou muito líquidas líquidas fluídas se esvain né ontem eu tive ali com o meu amigo Clebinho e ele tá numa luta hercúlea para tentar erguer naquele espaço do casarão dos resentes um movimento cultural ele vai ter uma briga muito grande com ele mesmo né desejo toda sorte toda sorte né então o papo aqui foi agradável né eu me senti assim que bom é em casa né não me senti constrangido nem um minuto até porque minha vida é um livro aberto uma pessoa que nasceu no coiteseiro lá onde praticamente só tem pedra e se cria carambolo e tem pedra mesmo é muito e se tornar assim pela força do trabalho da vontade do estudo do advogado não sou o pior não sou o melhor mas eu tenho uma história né assim tudo foi conquistado através de oportunidades sempre que teve uma oportunidade eu soube acolher oportunidades nessa minha trajetória amei muito amei fui amado fui desapontei muito desapontei mas todos nós nós somos humanos nós somos os somatórios dos nossos erros e dos nossos acertos né eu acredito que eu acertei mais do que errei às vezes acertei querendo acertar errei querendo errar mas tentei e agarrei todas as oportunidades essa oportunidade de estar hoje aqui no espaço tão democrático eu te agradeço né porque as pessoas às vezes tem uma visão deturpada da gente e conhece a gente pelo que as pessoas falam e eu pude ser hoje aqui o que eu sou na minha vida real uma pessoa sincera que falo o que penso que não tenho medo de muita coisa antigamente eu só tinha medo da minha mulher e de Deus hoje eu tenho medo de Deus se ela tiver ouvido ela vai sorrir eu tinha muito medo de ela eu tenho que perguntar ela fazia uns escândalos muito grandes ai eu tinha medo dela e de Deus só tenho medo de Deus mas foi as pazes foi assim a gente não é tão amigo não mas a gente se trata bem mas assim eu sou muito temente a Deus e procuro acertar tenho 50 anos de idade eu não pretendo brigar mais com muita gente não só com canalhas canalhas que se aproveitam do poder para machucar as pessoas gente que humilha gente que abusa do poder e da oportunidade que tem nós temos que fazer o bem no meu escritório as pessoas perguntam você é rico? não, eu não sou rico nem tenho pretensão de ser rico eu advogo muito sem cobrar chega no meu escritório uma pessoa rapaz eu não tenho condição assim as minhas mulheres se apreciam instituição de caridade mas assim essa briga que eu comprei contra o empresário canada de peri-peri eu não estou ganhando nada por isso eu apenas comprei a briga porque eu vi uma mulher numa situação de vulnerabilidade que estava sendo humilhada assediada por um canalha que tem muito dinheiro e acha que poderia fazer tudo que ela podia abusar então eu levei ao conhecimento das autoridades policiais e lá estão tomando providência então esse é o Antônio Mendes e se alguém tiver a oportunidade de me ouvir nesse podcast eu acho que muitas pessoas ouvirão olha sempre acredite nos seus sonhos né eu poderia ter desistido em várias oportunidades antes de ir para a Terezinha depois que sair do cárcere eu poderia ter eu estou aqui né com bons amigos tomando uma cervejinha de graça a minha mulher já me ligou umas 200 vezes já irritada porque eu não cheguei em casa mas assim a vida é feita de alegria de irritações de reencontros e sempre que você tiver a oportunidade de reconhecer o seu erro e pedir perdão isso é muito bom né e até aproveita aqui esse teu meio de comunicação para pedir desculpas e perdão as pessoas a quem eu magoei por conta de política não falei mais isso nunca na minha vida porque depois você faz uma retrospectiva daquilo que você fez e você vai ver que não vale muito a pena não né porque política é conveniência o que é conveniente para ele hoje pode não ser amanhã e se você é conveniente você é tratado com importância depois se você não é conveniente você não tem mais importância né então agarrar as oportunidades viver cada dia porque a vida não tem bala e se você não tiver cuidado já passou né obrigado pela oportunidade você o Jorge o Clemilton nosso Renato amigo Renato grande fotógrafo né e a cada um de vocês que tiveram a coragem e a paciência de me escutar obrigado obrigado eu acho que é como tu fala a gente a vida é erros e acertos a única coisa que a gente pode fazer com erro é pedir perdão não pode voltar no tempo é verdade a gente não tem infelizmente não tem essa marca infelizmente então queria te agradecer de novo queria agradecer a todo mundo que está assistindo e foi oferecimento repórter 10 líder absoluta em audiência em audiência